referente a 2022. O objetivo do evento desse ano é reunir as lideranças comunitárias e a sociedade civil para a gente discutir as oportunidades e as possibilidades atuais para o fortalecimento da atuação em rede, em territórios tradicionais. Esse é um evento de iniciativa da MUPAM, Mulheres em Ação no Pantanal, em parceria com a Wetlands International e o consórcio TICA, com o apoio da Sincronist Year. Bom, vamos dar início, já estamos com um pouquinho de atraso aí, vamos dar início aos trabalhos. Gostaria de apresentar a nossa mesa de abertura, organizações atuantes com a Agenda TICA no Brasil. Bom, iniciando esse tema, gostaria de convidar para abrir o evento, Rafaela Nicola, ela é diretora executiva da Wetlands International, diretora científica da MUPAM e ponto focal TICA no Brasil. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada, Carol. Obrigada a todos e todas. Bom dia. Queria primeiro agradecer aos meus colegas da mesa que estão participando desse evento junto conosco e a todas e todas que estão participando aqui desse debate. A ideia é realmente que a gente tenha um espaço de diálogo, um espaço de interação, de criação. E fico muito feliz em poder encontrar alguns postos bastante familiares aí novamente e outros que a gente ainda não conhece. Espero poder conhecer ao longo desses dois dias de conversas, de interação. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a Carol comentou, eu me chamo Rafaela Nicola e eu sou ecóloga de formação, mas trabalho há muitos anos com comunidades tradicionais e junto com processos socioambientais. Não tem como a gente separar, fragmentar os desafios da conservação, de questões sociais, os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e o direito ao território, uma vida justa e saudável. Mais do que nunca, a gente está num momento de reconstrução, de retomada, e eu acredito que as chicas, territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais é um conceito, que não só é um conceito, mas na prática pode servir de muito para que a gente tenha esse marco, esse amparo e trabalhe cada vez mais junto, trocando experiências, trocando conhecimentos e buscando formas de alcançar essa meta, essa necessidade de se buscar territórios e vidas cada vez mais saudáveis e em harmonia com o ambiente. Bom, eu gostaria de começar fazendo um pequeno resgate, porque alguns de vocês aqui, muitos, participam dessa trajetória, ajudam a co-construir essa trajetória há muitos anos. A Mupam, eu, Mupam, e a Mupam, junto com a Áurea Garcia, fomos convidadas a participar do consórcio TICA, um pouco como um desafio de como trazer esse conceito, como começar a permear esse conceito cada vez mais também junto a instituições não governamentais, a parceiros, a comunidades tradicionais e a povos indígenas aqui no Brasil, junto com a nossa colega e amiga Carmen Miranda. Enfim, então, em 2012, nós começamos a discutir, a conhecer junto com outras organizações que aqui estão também nessa mesa e participando do evento, um pouco mais sobre como esse processo TICA, como esse conceito, como esse pensar, poderia se aliar aos marcos legais, os marcos institucionais que já existem aqui no Brasil e também contribuir para que exista uma plataforma cada vez mais bem nutrida, sobre que possa discutir essas questões. Bom, então, em 2018, finalmente, com o apoio do PNUMA e junto ao consórcio ICA, nós pudemos realizar um primeiro encontro, o primeiro encontro TICA aqui no Brasil, ele foi organizado em Corumbá e esse encontro ele reuniu aproximadamente 40 pessoas, muitos aqui que estão na mesa, né, hoje, e ele foi bastante interessante para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre o que significam as TICAs, como que isso se realiza dentro dos territórios, dentro do conhecimento que já existe, como as comunidades e os povos indígenas interagem, né, para que esse conceito, que é um conceito que foi derivado de uma prática, né, possa realmente servir como um instrumento de luta, de reconhecimento e uma ferramenta de identificação, né. Então, em 2018, foi conformada a Rede TICA Brasil, né, e em 2019, com a participação de aproximadamente 60 pessoas, lideranças de comunidades indígenas e tradicionais, tanto aqui do Pantanal, quanto Amazônia, Cerrado, também do litoral brasileiro, nordeste brasileiro, enfim, foi feita uma segunda discussão, uma segunda reunião sobre TICA, onde se discutiu também como os territórios de vida podem auxiliar também na percepção, e na construção dos planos de monitoramento territoriais, de uma maior segurança para as próprias comunidades e segurança dos nossos recursos naturais, que são também tão importantes para o uso e para a sustentabilidade dessas populações. Então, 2020, infelizmente, com a pandemia, não foi possível dar uma continuidade presencial aos encontros, né, Lilian, e organizamos, então, junto com o Sapiz e o Elapiz, a Semana dos Povos e Comunidades dentro do mesmo território de vida, dos territórios de vida. Esse foi um ponto bastante interessante também, porque ele trouxe a possibilidade para uma série de novas interações, para se pensar, né, como se trabalhar junto ao consórcio, né, ICA, e também junto às comunidades, uma pauta, uma agenda, e um plano estratégico para o desenvolvimento desses conceitos aqui no Brasil e para a adoção desses conceitos cada vez mais como uma ferramenta de crescimento. Bom, infelizmente, nos anos seguintes, não tivemos reuniões, assim, tão grandes, né, assim, de reunir como uma chamada maior, mas a Lilian vai contar um pouco mais também do trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos junto com vocês, junto com os parceiros, e estamos muito felizes de estarmos aqui de novo nesse quarto encontro, TICA. Espero que a gente possa ter vários momentos de consolidação, de olhar para frente, de pensar em como a gente pode reconstruir as nossas agendas, né, e trabalhar cada vez mais juntos, agora, principalmente, que a gente tenha as possibilidades de nos encontrarmos, de estarmos fisicamente em rodas de conversa, e eu agradeço muito pela oportunidade, e vou ficar muito atenta durante todo esse encontro para que a gente possa sair daqui com uma agenda bastante clara de conduta e de construção para os próximos meses e anos. Obrigada, gente. Muito obrigada, Rafaela Nicola. Para dar sequência, né, eu acho que também continuidade nesse histórico e nessa fala da Rafaela, eu gostaria de convidar a Áurea Garcia, que é diretora-geral da MUPAM e oficial de políticas da Wetland International, para poder também contar um pouquinho dessas iniciativas voltadas aos fortalecimentos das comunidades que conservam, né, e... Está por aí, Áurea? Olá. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, nesse quarto encontro, né, e eu gostaria de agradecer imensamente a mesa, todos os esforços, né, e a cada um dos participantes que aqui representa suas comunidades, seus territórios, suas instituições. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer algumas questões nesse momento de abertura, de boas-vindas, que é tratar como que se dá, como que tem se dado, né, essa agenda tica no Brasil, né, como o Rafaela trouxe esse histórico, né, essas articulações, essa participação da MUPAM como instituição referente no Brasil para a agenda tica junto ao consórcio, né, foram muitos desafios, desde 2012, do convite até o momento, a gente buscando fortalecer essas parcerias, né, as instituições, né, as pessoas, desde das instituições, aos membros honorários do consórcio, aqui, tem os seus esforços, né, particulares, institucionais, em uma, em uma rede de voluntariados, né, e nessa rede, né, tem aí as instituições e pessoas no estabelecimento de parcerias, né, foram grandes desafios, foram diferentes desafios, até que nós pudéssemos realizar, em 2018, o primeiro encontro com apoio do PNUMA, né, no âmbito, no âmbito do programa Corredor Azul da Wetlands International, né, então, assim, de 2012 a 2018, né, nós ficamos nessa construção, buscando parcerias, buscando, né, materializar essa agenda no território, e com isso, né, outras, essas articulações, essas redes, elas são importantes, e uma das, é, o conceito, né, o conceito TICA, os esforços para essas agendas TICA, elas passam por essas aproximações, por essas parcerias, e junto aos territórios, e como dar visibilidade aos territórios, né, no sentido de trazer que essas, essas comunidades, esses territórios, tenham o seu, o seu sentimento de pertença, né, em relação aos seus territórios, à conservação, e também à governança. Então, é nesses, e com esses esforços, né, que nós, é, temos feito essas, essas articulações, né, tanto com o apoio do Programa Corredor Azul, da Wetlands International, né, como do PNUMA, e também agora, né, que é, essa oportunidade de trabalharmos, né, em uma parceria com a Syncronicity Earth. Então, no sentido de fortalecermos essa agenda, de, é, nos aproximarmos, levarmos esse conceito e essas discussões, é, junto aos territórios. Então, desejo um ótimo evento para nós, e que possamos fazer boas colheitas, consolidarmos essa agenda, que é muito importante, né, para o empoderamento das comunidades. Sucesso. Obrigada. Muito obrigado, Áurea Garcia, por sua fala. Bom, gostaria agora de convidar a Lilian Pereira, né, para fazer uma, uma fala de boas-vindas e de apresentação. A Lilian é coordenadora do componente Modos de Vida da Wetlands International e é membro honorário TICA. Oi, Lilian, tá por aí? Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, como a Carol apresentou, eu estou à frente dessa agenda já há alguns anos, né, trabalhando aí para o fortalecimento desse conceito no Brasil. A gente passou aí, Rafaela, trouxe um pouco também desse período que a gente esteve de pandemia, que infelizmente a gente parou de fazer, né, esses encontros presenciais que eram tão importantes, mas que a gente sempre tem dado um jeito de estar próximo a essas comunidades, estar próximo às instituições parceiras, sempre promovendo diálogos e esse é um exemplo, né, eu acho que a nossa rede cresceu bastante, várias instituições, várias comunidades, sempre buscando entender e saber um pouco mais o que que é o conceito TICA, o que que é o consórcio TICA, e hoje a gente está aqui de forma virtual de novo, justamente, eu acho que pelo aumento dessa rede, da impossibilidade também de trazer tantas pessoas para um encontro presencial, né, e eu estou muito feliz que a gente tenha esses espaços, esses mecanismos, né, que promova aí um encontro de pessoas desse país inteiro. Sou muito feliz de estar aqui nessa mesa e eu acho que faço estima aí por dois dias de encontro produtivo para a gente. é isso, em breve falarei mais um pouquinho. Bem-vinda, pessoal, bom dia. Obrigada, Lilian, lembrando que a Lilian volta com a gente na mesa dois também para falar um pouquinho mais sobre outros assuntos. Bom, na sequência gostaria de convidar Carmen Miranda, que é coordenadora do consórcio TICA Países Amazônicos, para também poder fazer uma fala de boas-vindas aí. Oi, Carmen, seja bem-vinda. Muito obrigada. E meus desculpas de tratar de falar por tu nesta oportunidade. Pois, só felicitar esta iniciativa que está liderando MUPAN, que é um dos membros do consorcio TICA que tem a posta para impulsar o movimento TICA no Brasil. Então, estamos muito felizes realmente de que este encontro tenha lugar e que tenha tanta acogida por parte de as diferentes instituições e pessoas que estão agora presentes nesta oportunidade. de que, que, muito obrigada por seu convite e vou tratar de compartilhar todo este tempo hoje e mañana este encontro que considero sumamente valioso e reitero meus felicitaciones a todas as instituições e todas as pessoas que estão agora presentes neste encontro. Muito obrigado e sucesso. Obrigado. Oi, pessoal. Acho que eu caí. Voltou. Voltou, né? Legal, pessoal. Desculpa aí essa falha técnica. Agradeço a Carmen Miranda pela participação nessa mesa. Ela também retorna ainda hoje, falando um pouquinho mais, de forma mais abrangente, sobre as iniciativas do consórcio TICA. Bom, agora a gente vai chamar outras instituições que também têm iniciativas voltadas ao fortalecimento, que são organizações atuantes dentro dessa agenda TICA no Brasil. Então, gostaria para fazer uma apresentação e uma fala de boas-vindas também. Isabel Figueiredo, que é coordenadora do programa Cerrado e Caatinga da ESPN. Bem-vindo, Isabel. Bom dia, Carol. Bom dia, amigas e amigos. Agradeço pelo convite. Essa agenda que nos move bastante aqui no ISPN, desde muitos anos também. E queria comentar um pouco sobre como está sendo a nossa experiência prática de apoiar organizações visando o fortalecimento dos territórios no contexto de TICA. O ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza. A gente gerencia um fundo independente de apoio a projetos desde 1994, em parceria com o PNUD, com o GEF. E, por conta desse fundo, a gente teve acesso a fundos para apoio a projetos de organizações de base comunitária visando o fortalecimento dos territórios. E a gente já está na finalização de 18 projetos, que a gente apoiou desde 2020. Investimos 450 mil dólares nesses 18 projetos e três deles estão começando esse processo de se entender como TICAS e passar a se cadastrar como TICAS. Mas, nesse período que a gente vem fazendo esse apoio a essas iniciativas, que a gente passou pela pandemia e também por um governo totalmente avesso às pautas de povos e comunidades tradicionais, a gente observou que as comunidades lançaram mão de diversas estratégias para fortalecimento dos seus territórios. A gente sabe que o reconhecimento legal é a primeira demanda, até a primeira pauta. Sem ele, muita coisa não desenvolve. E, nesses últimos anos, as ameaças aos territórios se intensificaram muito. Violência no campo, invasão das terras, mineração, avanço da soja, toda a questão da grilagem, a utilização do cadastro ambiental rural para legitimar a ocupação indevida de territórios. Mas, também, a questão toda da insegurança alimentar foi muito forte nesse período. Então, a gente observa que as comunidades, em situação de não poder conseguir o reconhecimento formal de seus territórios, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais, elas vêm utilizando uma série de estratégias. E eu vou citar aqui, rapidamente, dentro dos meus cinco minutos, quais as estratégias mais marcantes que aconteceram nesses 18 projetos. Então, muitos projetos, muitas comunidades estão investindo na questão da proteção territorial e manejo e gestão do território, lutando para o reconhecimento formal, mas também lançando mão de mapeamentos diversos, como, por exemplo, o tono-mapa e as cartografias sociais, a proteção das nascentes, dos recursos hídricos, a aprofundamento do conhecimento acerca do seu território entre gerações, os mais velhos conversando com os mais novos, e também a questão do manejo do fogo. Houve muito esforço, também, para melhorar a sustentabilidade do território com relação à segurança alimentar, soberania alimentar e viabilidade econômica. Então, a gente apoiou uma série de iniciativas de uso da biodiversidade, mas também de produção agroecológica e comercialização, entendendo que o território que não tem viabilidade econômica, também as pessoas saem do território, então a gente também tem que conversar sobre isso. Apoiamos também algumas iniciativas de fortalecimento cultural, como trocas de saberes intergeracionais, resgate de festas populares, festas tradicionais, resgate de conhecimento tradicional sobre plantas medicinais, sobre poda de uma espécie que é muito importante para o território, também sobre o manejo do fogo, que no Cerrado é uma prática tão importante. Então, também fortalecendo a questão da transmissão do conhecimento e esse vínculo com o território. E, por fim, vimos apoiando também diversas iniciativas de articulação política e mobilização, entendendo que sem o fortalecimento institucional, os processos de formação, de capacitação e de incidência política, também os territórios não se sustentam, não ficam viáveis e as comunidades saem do território. Então, a gente entende que, nesse momento, a gente passa a ter de novo um contexto em que a gente vai poder avançar no reconhecimento formal desses territórios, mas, mesmo assim, a gente afirma e vem apoiando as comunidades para que sigam também no reconhecimento, enquanto território estica, como uma ferramenta adicional de proteção do território, como uma passagem, um ticket para conversar internacionalmente sobre sustentabilidade dos territórios, sobre garantia dos territórios, sobre os meios de vida, o bem-viver. Então, a gente segue tentando apoiar as comunidades para fazerem os seus cadastramentos e tem outras ferramentas acontecendo, como a Plataforma de Territórios Tradicionais, viabilizada pelo Ministério Público, o Tono Mapa, e a gente entende que todas essas ferramentas juntas conversam e são fundamentais para a gente seguir fortalecendo os territórios, para além do cadastramento, para realmente garantir que os territórios persistam, perdurem e as comunidades possam seguir seus meios de vida assim como elas quiserem. Agradeço o convite e vou ficar aqui também para participar do debate nos próximos momentos. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, Isabel, por sua fala, bastante importante aí, um resumo um pouquinho do cenário, do que está acontecendo também, né, de quem está na linha de frente. Bom, para dar continuidade, eu gostaria de convidar aqui Reinaldo Lorival, que é coordenador do programa Bem Viver pela Nature and Culture International, em parceria com o IIEB, Instituto Internacional de Educação no Brasil. Seja bem-vindo, Reinaldo. Bom dia a todos. Estou falando aqui do mato, né, eu estou aqui em Roraima nesse momento. Com a minha formação, eu sou biólogo de formação, né, mas eu me considero um cientista de interfaces, né, eu tenho trabalhado ao longo dos últimos muitos anos na interface entre pessoas e natureza, avaliando a questão da conservação de diversos ângulos diferentes. E o projeto Bem Viver, que é formado a partir de um consórcio entre o Conselho Indígena de Roraima, o IEB e a Nature e Cultura Internacional, agora tem um parceiro, quer dizer, eu estou migrando da NCI para o Instituto Terra Brasília, então, trazendo mais uma organização para o TICA. A gente tem feito várias coisas conjuntamente com o pessoal da MUPAM, né, a gente, desde o princípio que estabeleceu o Bem Viver, a gente sempre pensou nessa interface entre as savanas amazônicas, principalmente aquelas que são inundáveis, e o Pantanal, e a gente tem tido sucesso nessa integração como um dos nós dessa relação da TICA, né. Mas o que eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho é o que eu venho aprendendo ao longo do tempo em trabalhando com as comunidades daqui de Roraima, né. A gente começou o trabalho aqui em 2018, a partir de uma demanda da Assembleia dos Povos Indígenas de Roraima, e a gente montou um projeto para a USAID, que tem atuado de 2019 para cá, que é composto de três componentes fundamentais. Um componente que é a implantação da PNEC, quer dizer, o foco principal é a implantação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, né, quer dizer, é um arcabouço legal que existe, na verdade ele é infralegal, e para a nossa grata surpresa a gente não sofreu ao longo dos últimos quatro anos um torpediamento direto nessa política que aconteceu na área ambiental, né, eles bombardearam a estrutura infralegal para acabar com ela, mas a gente sofreu, por outro lado, um ataque frontal a FUNAI que eles achavam que seria suficiente. mais as comunidades indígenas reagiram de forma organizada a isso e conseguiram manter resistência e, enfim, tentar garantir a sustentabilidade. Então, a gente teve, em 2019, a aprovação desse processo, a gente fez um diagnóstico que demorou um ano, e aí, como eu falei, tem três elementos bases nessa história. Um é a implantação de planos de gestão territorial ambiental e tudo o que, a construção e implantação, né, o segundo é o reforço é um componente de pecuária sustentável muito forte, porque a gente está tratando de um ambiente que tem 82% do território de áreas de gramínea, de áreas de savana aberta, que são os lavrados daqui de Roraima, e um terceiro componente, que é o reforço institucional às bases do Conselho Indígena como um todo e aos mecanismos de governança que tem nessa história. Bom, a gente fez, então, esse processo, fizemos várias reuniões, né, e aí, infelizmente, o mecanismo de governança foi totalmente atropelado pela pandemia, né. Quer dizer, se você tem um modelo de gestão que é baseado no consenso e na construção coletiva, quando você não pode reunir pessoas e essas pessoas não têm um caminho alternativo, por exemplo, o caminho digital, fica bastante complicado. Então, a gente conseguiu, ainda assim, fazer algumas coisas no início, fazer intercâmbios internacionais virtualmente, mas foi bem cruel, assim, para o projeto como um todo. Mas a gente conseguiu construir acordos comunitários, quer dizer, a gente fez isso no momento em que a gente conseguia ter sido vacinado e conseguir ir às comunidades, as comunidades também estiveram protegidas, a gente conseguiu construir alguns acordos comunitários e começou a implantação do projeto. E aí a gente fez várias ações de aquisição de material, reforma de infraestrutura e tal, construção de bases, e agora a gente conseguiu eclodir com essas coisas para uma proposta nova, para a própria USAID, para tentar pegar desse ponto que a gente pegou a interrupção e avançar com a construção de modelos de cooperativismo e por aí vai. Mas o que é importante nessa história toda... Deixa eu passar para o próximo. Quer dizer, o que seriam essas condições que a gente percebe aqui que foram construídas ao longo do tempo que dão possibilidade de sustentabilidade ao longo dessa história? A primeira coisa é a questão da garantia da integridade territorial. No caso da terra indígena Raposa Serra do Sol em particular e de outras também daqui de Roraima, isso foi fundamental. Quer dizer, a grande luta da década de 70, 80 foram justamente garantir que o território fosse demarcado, fosse reconhecido, homologado, e que isso fosse feito da maneira mais pacífica possível, apesar de, do lado indígena, ter sofrido baixas, severas e ataques muito fortes. Mas eles conseguiram construir isso com o apoio da Igreja Católica originalmente. A segunda questão que eu acho que é importante é pensar nessa sustentabilidade no tempo e no espaço. Quer dizer, a PNGAT traz essa possibilidade de você pensar qual é o plano de desenvolvimento que as comunidades têm e como é que isso se organiza no espaço territorial. Pensando basicamente em duas questões. O que está disponível para essas comunidades e qual é a adequação disso a um modelo sustentável? Como é que isso se constrói, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista econômico, de maneira que garanta a perspectiva de crescimento populacional e da não espoliação dos recursos naturais? O terceiro ponto seria uma gestão participativa estruturada. Quer dizer, o que a gente está falando aqui? Todas as comunidades que eu tenho visitado ao longo da minha vida, aquelas que têm uma estrutura de gestão operacional e funcional, elas têm maior possibilidade de sucesso. Então, no caso aqui, essa estrutura foi dada pela própria existência da pecuária. Quer dizer, quando a pecuária foi introduzida, ela introduziu um modelo de gestão, de participação, e isso ajudou a construir a base do movimento, mas também a economia de base do movimento. Quer dizer, o gado passou a ser a razão através da qual eles conseguiram garantir o território grande, porque tinha sempre esse papo de muita terra para pouco indígena. Aí eles falaram, não, mas nós temos muito gado também, então nós precisamos do território, nós temos as áreas de perambulação e tudo mais, mas é importante que a gente tenha essa integridade. Então, aí surgiu o nome Raposa Serra do Sol, que junta a Serra do Sol, que é lá perto do Monte Roraima, e a raposa, que é aqui bem embaixo, perto de Normandia. Então, o nome poético, na verdade, vem da integração desse grande território de 1 milhão e 700 mil hectares. Então, essa gestão participativa é muito importante, mas ela tem que ser estruturada. Então, eles têm bases de aldeia, bases de região e bases do conselho como instâncias de tomada de decisão que são importantes. Um outro ponto que eu acho fundamental da gente pensar para essa discussão do TICA é essa questão da repartição ou partição de benefícios. Uma coisa que eu venho brigando bastante, tentando fazer com que as pessoas compreendam, que o princípio do um por todos e todos por um funciona muito melhor quando você tem uma ideia de que todo mundo usufrui dos benefícios coletivos de alguma maneira, seja direta ou indiretamente. Então, o fato desse recurso que a gente maneja aqui, que é a pastagem natural, nativa, pertencer a todo mundo, dá a todo mundo o direito de que todos possam participar desse benefício coletivo. Então, o gado é só um instrumento. Na verdade, a gente está falando de gestão de pastagens nativas em ambientes de savana aberta. E, finalmente, o que é outro ponto forte aqui é que você tem uma instituição que é representativa, ou seja, porque ela é estruturada, facilita o processo de criar uma instituição forte e representativa, ou seja, ela tem percolação em todo o tecido social, mas, sobretudo, ela construiu ao longo do tempo um nível de profissionalização que é ímpar no país inteiro. Então, o CIR é um modelo, o Conselho Indígena vem sendo um modelo de gestão profissionalizada, tanto na área financeira e, sobretudo, na área financeira, mas também em outras áreas de representação política e etc. Então, essa construção desse modelo que vem se profissionalizando através da formação contínua das pessoas, e isso agora está sendo a ideia que se disperse isso por todo o território, garante que eles possam ter, por exemplo, nesse mapa aqui vocês estão vendo a distribuição dos rebanhos no território como um todo, e essa parte mais marrom clara é a área de savana aberta, tanto da raposa quanto da terra indígena São Marco. Então, podem ver que as áreas de floresta são bem pequenas em relação ao território, e aqui você tem a densidade de bovinos nesse projeto que foi estabelecido pela igreja, com os indígenas, há 40 anos atrás. Quer dizer, com isso, a gente passa a ter um rebanho de 60 mil cabeças de gado que dão sustentabilidade econômica, quer dizer, é um número realmente grande. A Isabel abriu o olhão aí, né, Isabel? Mas é uma coisa que esse projeto chamava Uma Vaca para o Índio, né? E quantas pessoas moram, né? É, eram 52 animais que começaram, e hoje os caras têm mais ou menos 60 mil cabeças, e esse gado é que dá a vitalidade e a força a todos os movimentos que esse pessoal faz. Não precisa ir para Brasília, precisa fazer não sei o quê. Não existe problema de insegurança alimentar, né? Quer dizer, eles têm fonte de proteína garantida e, obviamente, têm suas roças e por aí vai. Então, esse modelo é o modelo que a gente está tentando manter ele ainda nessa história tradicional. A gente tem conversado muito com o pessoal do Scadwell, tentado trazê-los para essa conversa, porque eles têm uma bagagem cultural que é semelhante a essa, mas não tem o nível de organização ainda que essa galera daqui tem. Então, só para dar uma pincelada geral, eu acho que esses seriam os pontos importantes da gente pensar ao longo do tempo, né? Mas, sobretudo, garantir esse modelo de partição de benefício e acordar ele. Porque, uma vez que você consegue construir uma coesão a respeito da forma como o benefício vai ser repartido, aí você... Quer dizer, aquela coisa, né? O dinheiro pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também. E, se não está combinado anteriormente, a chance dele se tornar uma maldição, dele criar ciúme, inveja e outras coisas esquisitas que ocorrem com a gente, que é humano, né? Independente de ser da cultura A ou B, a gente sempre corre esses riscos. Quer dizer, construir uma vida coletiva e comunal tem como base esses acordos. Então, você ter uma estrutura de discussão e representação facilita a vida nesse sentido. Então, era isso que eu queria falar. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês, de participar do encontro. Eu estou nessa correria aqui, então, eu estou, final de projeto, implantando coisas, mas eu agradeço mais uma vez o convite. Um abraço a todos e um beijão aí. Valeu, galera. Muito obrigado, Reinaldo. Sempre um grande parceiro nosso, e das instituições e dos esforços junto às comunidades e territórios de vida. Bom, para encerrar também a mesa de abertura, gostaria de convidar agora a Kátia Fávila para fazer a sua fala. Ela que é coordenadora da Rede Cerrado. Bom dia, Kátia. Olá, bom dia. Na realidade, eu sou secretária executiva da rede. A nossa coordenadora é a Lourdes, que é uma catingueira. Bom, bom dia a todas e todos. Super feliz de estar aqui novamente com vocês. A gente tem acompanhado desde o início, começando lá ainda com o Bel no ISPN, essa discussão de ticas. E aí, Bel levou a gente para conhecer também o pessoal da Mupan, que acabou também entrando na rede. Então, assim, eu acho que tudo, as coisas vão se juntando e se casando. A rede tem 60 organizações hoje associadas, e a gente tem mais cerca de 300 organizações de base comunitária que fazem parte da Rede Cerrado. E, para a gente, essa discussão, ela tem se tornado muito forte desde 2018. Assim, como eu já falei, a Bel e a Rafa, elas trouxeram muito forte para a gente essa necessidade de falarmos sobre ticas dentro das organizações, junto às organizações que são parte da Rede Cerrado. Começamos isso lá em 2018, participando também de todos os encontros que já aconteceram aí junto à Mupan, mas também fazendo discussões no outro sentido, ou seja, levando para dentro da Rede Cerrado as discussões de ticas. A Rafaela já esteve com a gente também, em oficinas, onde estávamos discutindo justamente a questão territorial, os territórios tradicionais que temos no Cerrado, e que a grande parte ainda não está reconhecida. E a Rafaela esteve com a gente falando sobre ticas e sobre essa possibilidade de ser como a... Vou falar muito das duas, porque as duas estão muito presentes nessa discussão. Como a Bel sempre fala, ticas é mais uma camada para que a gente tenha um reconhecimento dos territórios tradicionais. E uma camada importante, porque é uma camada que olha esses territórios e olha os povos que estão dentro desse território de uma maneira global. Então, ela olha os direitos territoriais, ela olha os serviços ambientais que são prestados e ela olha a diversidade sociocultural desses povos e desses territórios. Então, para a gente, isso é algo extremamente importante com o qual a gente tem tentado trabalhar junto às organizações que fazem parte da rede. A rede está no momento de uma nova estrutura, uma nova tentativa de estrutura, justamente para que a gente ganhe mais capilaridade. Então, a gente está criando núcleos regionais e esses núcleos regionais, a gente vai ter um processo também de formação, de capacitação, onde ticas é um dos temas que a gente vai tratar nesse processo de capacitação, justamente para que as organizações conheçam, tenham um pouco mais amplos os leques e as possibilidades. A Rede Cerrado, junto com ESPN e IPAM, também participam dessa grande iniciativa, que é o Tono Mapa, que eu acho que é uma outra camada. Se a gente for pensar nos processos de reconhecimento territorial, uma camada da cartografia social, do automapeamento dessas comunidades, do autorreconhecimento territorial, e que é superimportante para que depois a gente venha a ter, por exemplo, processos como o TICA, que as organizações e principalmente que as comunidades consigam ver o seu território. E a gente tem tido a experiência com o Tono Mapa que muitas dessas comunidades nunca tinham visto, de fato, um mapa sobre o seu território. Elas sabem os limites, mas elas nunca tinham visualizado um mapa sobre o seu território. Quanto que isso é importante. Saber exatamente o que é esse mapa, saber exatamente o que é esse território. E para a gente também é superimportante tudo o que vem de conteúdo desses territórios. Então, a gente está falando, infelizmente, essa realidade que o Reinaldo traz de que não tem insegurança alimentar não é a realidade que a gente tem vivido, principalmente no Cerrado, com uma série de ameaças que temos tido. O Cerrado hoje é o bioma mais desmatado. Então, é um alerta que temos tido com relação a esses territórios e a essas comunidades. E eu acho que era só um pouco reforçar mesmo essa necessidade de termos em conta que TICAS é uma possibilidade importante e que é uma possibilidade que deve ser investida para vários desses territórios tradicionais, como uma grande possibilidade de ter esse reconhecimento e de fazer parte de uma rede internacional que possa garantir mais uma proteção para esses territórios, que muitas vezes contém ali dentro ecossistemas que só existem dentro desses territórios. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente tenha esse olhar. E aí, acho que é só importante também trazer a possibilidade que temos nesse momento com esse novo governo de voltar a ter um diálogo um pouco mais promissor com o governo, no sentido de levar TICAS também para dentro do governo. Eu vi que aqui temos, por exemplo, a Yara Vasco, que é incrível e que eu acho que é uma grande pessoa para que a gente consiga também fazer esse diálogo mais para dentro do governo nesse momento. E gostaria muito de agradecer e parabenizar todos vocês e desejar um bom encontro para todos nós. Obrigada. Muito obrigada, Kátia. Obrigada pela sua participação, pela sua fala. Bom, declaro, né, então, oficialmente abertos os trabalhos aí do quarto encontro TICA 2023. Vamos partir para a mesa 2. A mesa 2 vai falar um pouquinho sobre a agenda estratégica, TICA, né, então, vou fazer uma breve introdução aí dessa iniciativa da MUPAM, né, que foi no desenvolvimento de uma agenda estratégica TICA, que foi elaborada no ano passado, no ano de 2022, contou com a colaboração de diversos parceiros também, e gostaria de convidar, né, novamente, Lilian Pereira, que é coordenadora do componente Modus de Vida da Wetlands Internationals e membro honorário TICA, para poder apresentar um pouquinho desse planejamento estratégico que foi consolidado a partir da agenda TICA Brasil. Obrigada, Carol. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. É uma breve apresentação, tá? Vou tentar não me estender muito. É só para... Eu achei bastante interessante... Vocês estão vendo a minha tela? Carol, pode me... Tá. Bom, eu acho bastante interessante... Lilian, Lilian, não está em modo de apresentação, tá? Oi? Ok, ótimo. Obrigada. Tá. Bom, eu quis abrir... A gente conversou bastante na hora que a gente estava pensando o encontro. Eu quis trazer um pouco dessa agenda estratégica. Boa parte das pessoas que estão aqui hoje participando desse encontro, participaram também na construção dessa agenda, pensando aí o que a gente precisava fazer para o futuro. Enfim, a gente precisava, de alguma maneira, nos estruturar, até mesmo para caminhar de uma forma com uma sincronia maior, né? E a gente precisava também entender como as instituições e como as comunidades estavam atuando com a agenda TICA, até mesmo para a gente pensar estrategicamente maneiras de aportar a essa agenda, né? Como ampliar os trabalhos com as comunidades, como dar um maior suporte para essas instituições que têm trabalhado com a agenda, entender esse panorama, né? A gente estava passando aí por momentos, estamos ainda, complicados a nível de governo. Então, a gente precisava fazer primeiramente esse mapeamento, né? A gente teve uma parceria e um apoio, uma parceria da Wetlands International para a composição dessa agenda e tivemos também um apoio, né? Por meio aí de um projeto, pela Sincronicity e o que a gente, a Sincronicity Earth, o que permitiu que a gente pensasse aí nesses objetivos, pensasse aí em aterrissar isso e construir essa agenda mesmo de uma forma bastante coletiva. Então, o objetivo inicial foi fazer esse mapeamento, né? Do estado da arte, como eu falei para vocês, desses esforços institucionais e também em relação ao conceito, como ele estava sendo trabalhado nos biomas e como ele está a nível Brasil mesmo, estruturado. E aí, o segundo objetivo era estabelecer, né? Alguns objetivos estratégicos que balizassem as nossas ações que pudessem ser implementadas dentro de uma agenda. Então, primeiramente, a gente... Isso aqui foi uma informação que, falando com diversos atores, a gente percebeu, fazendo esse mapeamento a nível bioma, a gente percebeu que tem instituições e tem comunidades falando de TICA, por exemplo, no Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, na Amazônia. Porém, nos Pampas, a gente não conseguiu localizar nenhuma instituição ativa ou conhecedora do conceito. A gente vê essa lacuna, né? Aí, nas falas em relação à TICA, o que faz a gente, assim, tentar direcionar também para a busca de parceiros nesse bioma, tentar entender melhor o que está acontecendo lá, o porquê que não tem essas instituições e também comunidade, né? Essas comunidades conhecendo esse conceito. Como eu disse, a gente fez várias conversas aí com... Tanto com instituições, também com comunidades, né? Tiveram... Nos deram vários aportes aí para a construção dessa agenda, foram mapeadas, basicamente, 236 comunidades que têm falado sobre TICA, que têm trabalhado de alguma maneira ou tendo uma base desse conceito, né? Sendo levada por instituições que trabalham diretamente com elas e também essas fatores e instituições falando ou também interessadas. Porque tem instituições que conhecem o conceito que acaba utilizando já nos seus trabalhos, né? Já têm muito bem inseridas. E outras não, outras já interessadas, né? A entender melhor o conceito, entender melhor como levar isso para as comunidades. E isso norteou a gente até mesmo para produtos futuros. Gente, se eu estiver falando muito rápido, pode me avisar. E o tempo também, tá? Por favor. Então, foi feita uma análise. A gente fez uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do trabalho dessa agenda, né? Então, assim, foram identificadas que força, a gente tem a existência do consórcio e dessa rede TICA, que foi formada aí em 2018, né? Dentro aí do primeiro encontro TICA. Então, isso é uma força, porque é algo que já existe. Então, a gente pensar mecanismo de como a gente atuar melhor com essa rede, como fortalecer melhor o consórcio para esse retorno às comunidades. Nós temos um conceito, né? Que influencia e pode nortear os trabalhos, tanto de instituições como atores sociais, sociais a essas comunidades. Também pensando no instrumento para melhorar, pode ser um instrumento para melhorar a governança do território. E aí, a gente tem também, né? Um país aí com vários territórios demarcados, né? Como uma força. E várias fraquezas, né? Como a gente já sabe. Assim, o desconhecimento, né? É grande por parte dessas comunidades. Então, assim, por mais que tem várias instituições trabalhando aí, existe ainda uma carência de entender o real sentido de buscar o reconhecimento como TICA. Eu acho que um aprofundamento nesse conceito junto às comunidades. Tem essa dificuldade por ser um país aí de dimensão territorial enorme, né? A gente tem várias questões que foram trazidas como algumas ações são centralizadas no bioma amazônico e existe também uma maior carência nesses outros biomas, foi tanto é que a gente viu a situação dos pampas, né? Que não tem gente atuando, mas também outros biomas que não têm essa, muitas vezes, essa atuação mais presente. Enfim, desmobilização, uma falta do esforço público no fortalecimento dessa agenda, uma articulação mais complexa, né? A gente tem a questão das próprias comunidades chegarem a essas comunidades. Temos as ameaças também, que eu acho que todo mundo aqui sabe dos conflitos por terra, as disputas, as ameaças que acontecem nesses territórios, né? O próprio contexto político na época, enfim, a questão das próprias mudanças climáticas. E aí a gente também tem as oportunidades, né? Que é a possibilidade dessas alianças com o conceito de conservação comunitária e projetos com a lista verde, por exemplo, o Tôno Mapa, a disponibilidade das instituições em atuar de forma mais integrada, pensando numa maneira de um trabalho mais coletivo, um planejamento estratégico do consórcio. Então, como a gente também atuar de uma forma mais próxima a várias redes que tem dentro desse consórcio. E aí essa possível mudança no cenário político, que foi o que a Kátia trouxe na fala dela, né? Então, como a gente aproveitar isso como uma oportunidade e como começar a trabalhar melhor. Bom, após a gente fazer toda essa análise, todo esse mapeamento, a gente passou a pensar numa agenda que agregasse todas esses temas que foram abordados. Então, a gente pensou em eixos de atuação, como a gente trabalhar com o fortalecimento da governança dos territórios de vida. Isso aí foi um primeiro eixo. O segundo seria melhorar essa liderança do consórcio na condição dessa agenda. Então, criar um mecanismo de trabalho mais direcionado e trazer o consórcio internacional mais presente para esses diálogos. e o acompanhamento de políticas públicas. Então, dentro dessas ações estratégicas, já baseada nesse fortalecimento da governança, a gente pensou em algumas ferramentas. O que pode, né? Eu acho que a intenção de apresentar essa agenda estratégica inicialmente talvez é para a gente também que consiga trazer a via aqui que faltou, talvez, elencar uma coisa. Eu acho que é super viável a gente fazer essa troca e fazer essas conversas em relação a isso também. Então, a gente pensou em criar, ter alguns cursos de capacitação, por exemplo, sobre TICA para essas comunidades que demandam ajuda no entendimento do tema. Então, como a gente fazer isso? A gente ter um guia prático que sirva tanto para as instituições que atuam com a agenda TICA quanto para as comunidades para facilitar a gente conseguir falar uma mesma língua e alinhar isso com as etapas muito bem definidas, até mesmo para tirar essas dúvidas junto a essas comunidades, criar alguns materiais audiovisuais. A gente já teve alguns em parceria, inclusive, do WWF, o Colby. Eu vi que ele está participando. Colby, muito bem-vindo. A gente teve junto com o WWF e a SPN e também a construção de alguns materiais, mas a gente pensar e direcionar sempre conforme a necessidade dessas comunidades no entendimento de TICA e como esses vídeos, com certeza, eles são muito bem vistos e pode agregar muito para o conhecimento dessas comunidades acerca do tema. Outra coisa também que a gente percebeu, uma lacuna, foi um atendimento. Então, a gente tem um... Para o atendimento dessas comunidades. Tem várias comunidades que nos procuram para entender um pouco melhor o que é essa agenda, o que é o conceito TICA, o que é o consórcio. E aí a gente, às vezes, não tem como fazer esse acompanhamento ou se perde nesse processo, as comunidades também vão fazer outras coisas. Então, para a gente criar uma maneira de fazer esse acompanhamento e até mesmo conseguir chegar a instituições que trabalham mais próximo dessas comunidades, para que essas instituições fazerem esse trabalho de rede realmente, dentro dessas parcerias, para que a gente consiga acompanhar melhor e dar esse... esse retorno para as comunidades, essa ajuda, né? E aí também, dentro dessa... Desse escopo, é pensar em resgatar os esforços dessas comissões que foram criadas no segundo encontro TICA, por exemplo, e também da própria rede, né? Eu acho que é um dos trabalhos aí que a gente tem de fortalecimento, mas fortalecendo primeiro as comunidades de base, trazendo as instituições que trabalham com essas comunidades para o diálogo, e aí a gente consegue evoluir também para o fortalecimento da rede nacional e, consequentemente, do próprio consórcio, né? Que é um trabalho realmente aí, a gente começa de baixo, mas que vai evoluindo. Então, a gente tem aqui o consórcio, em relação ao consórcio, esse trabalho... Ai, perdão. De tentar acompanhar semanalmente, divulgar também nas nossas redes, redes de parceiros, as notícias do consórcio, trazendo aí o que está acontecendo dentro do consórcio internacional e também fazer essa via de duas mãos mais estruturada, atuar de forma mais ativa nessas redes sociais também e dentro dessas parcerias, criar redes locais de governança entre instituições e atores sociais para atuação integrada por bioma, então, chegar mais próximo dessas instituições e construir junto ao consórcio e rede TIC uma agenda de reuniões, mesmo em encontros, tanto, talvez, mensais, alinhar algumas discussões de tema junto com essas instituições e comunidades também. E dentro do escopo de acompanhamento de políticas públicas, criar, quem sabe, um grupo de trabalho com atores institucionais, sociais e comunitários para fazer esse acompanhamento de políticas públicas relacionadas às comunidades tradicionais indígenas, monitorando ameaças, definindo o plano de ação para mitigar esses efeitos negativos e também promover discussões acerca de temas, né, junto às comunidades e povos indígenas. Então, esses foram alguns pontos. acho que aqui é um resumo mesmo do que eu falei e o planejamento dos próximos passos, né, como eu disse lá, o que a gente tem estruturado e tem tentado trabalhar dentro dessa agenda para esse fortalecimento mesmo do protagonismo dessa rede TIC no Brasil. Então, fortalecer essa rede por meio desse fortalecimento comunitário, né, de, primeiramente, partir do entendimento de TIC para essas comunidades e aí a gente disponibiliza tanto o guia, que eu vou falar um pouco depois, quanto a nossa própria rede para capacitação, para tentar promover esses encontros também e conversas mais elaboradas com as instituições que têm trabalhado com essas comunidades, o apoio nessa construção de, quem sabe, políticas públicas, mas como fazer isso, né, acho que trabalhar isso de forma conjunta e o fortalecimento das redes interinstitucionais e da atuação política, que é pensar justamente como a gente chega nesse mecanismo mais, dessas redes mais políticas, né, enfim, como a gente consegue, por exemplo, parcerias com a PIB, parcerias com a própria CONAC, parcerias com essas redes mais elaboradas, né, consolidadas no Brasil, de forma que a gente consiga mostrar o que é TIC e como trabalhar e também criar mecanismos disso, né, de levar além e ter parceiros mais fortes atuantes nessa agenda. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês em relação à agenda, eu acho que a gente está super aberto, assim, para, ai, Lívia, eu acho que a gente pode compartilhar também esse material, e, além disso, fazer uma colheita mesmo, né, de pessoas, de vocês, como instituição, como comunidade, de, ah, eu vi que não entrou tal coisa, ou então, ah, eu acho que a questão da capacitação é legal, mas, né, como a gente estrutura isso, né, enfim, a gente está aberto também, essa é uma agenda que ela vai mudando, né, conforme as necessidades e conforme, enfim, os diálogos também sendo feitos, ela é uma agenda que não é uma agenda fechada para ser trabalhada, né, é só um norte mesmo para que a gente consiga pensar em maneiras de viabilizar essas conversas e melhorar os diálogos e a expansão desse conceito. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Lívia, por essa apresentação. Bom, acho que a gente abriu a mesa dois, né, então, pode ser que as pessoas, algumas pessoas tenham algumas dúvidas, queiram fazer algumas contribuições, alguns apontamentos, então, só para a gente organizar, eu vou chamar agora a fala do Rubens Aquino e logo em seguida a fala dele, a gente vai ter um momento, dez minutinhos aí para, de colheita, né, então, a gente, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum apontamento, quiser mandar no chat também, pode mandar por lá, a gente está selecionando e traremos aí esses questionamentos para a gente fazer o momento de colheita logo após aí a fala do Rubens Aquino, tá bom? Bom, dando continuidade, né, gostaria só de apresentar o Rubens Aquino, ele é vice-presidente da BINC, da Associação Brigadista Indígenas da Nação Caduel, Gostaria de convidá-lo para falar um pouquinho sobre o estudo de caso do território indígena Caduel no âmbito da gestão e conservação desse território. Alô, Rubens, está por aí? Será que ele está na sala? Ele estava com um pouquinho de dificuldade no acesso, mas tinha conseguido conectar. Bom dia. Bom dia, Rubens. Oi, Rubens. O microfone está acertado, né? Deve ser acertado lá. Deixa eu procurar aqui. Bom dia a todos que estão me ouvindo agora. Agora sim, Rubens. Então, eu só quero comunicar a todos que eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui por causa do mau tempo aqui na região aqui. Está um tempo, está carregado tempo para chuva aqui. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Mundo da Mupan e a todos também da mesa. e também eu pedi para a Líria também passar um pouco do nosso trabalho, das fotos. A gente tem um pouco de dificuldade por causa da internet aqui, né? Então, eu quero falar um pouco do nosso trabalho e do que vem acontecendo ao longo desses... desde 2015 para que a gente começou o trabalho como brigada e tipo, voluntária e depois vem a ser contratada por seis meses e a gente começou essa luta de preservar juntamente com a comunidade e também falar um pouco sobre o trabalho também dos projetos que a gente tem também aqui sobre a reserva em si, né? A gente busca parceiros, busca mais conhecimento, busca aprender cada vez mais a como preservar o nosso território, preservar o meio ambiente. Então, a gente, a minha fala de hoje vai ser nessa direção, vamos dizer assim, nessa direção da questão da preservação e do quanto a gente tem buscado parceiros e trabalhado em cima dessa questão. Bom, eu já fiz os meus agradecimentos e quero falar um pouco a respeito do que a gente tem feito com a Mupan aqui dentro do território. A gente temos parceria como a BIN, que a gente não se apresentou, mas eu acho que, assim, sou vice-presidente da BIN e a gente estamos aí buscando esses mecanismos de fazer um trabalho bem bacana mesmo. Então, eu quero citar um pouco dos trabalhos que a gente tem feito com a Mupan, essa questão de viveiro, de restauração da nascente, a Lília é conhecedora dessas causas, ela já tem feito várias visitas aqui para a gente, tanto aqui na Alvo de Barro onde eu moro, como na Barro Preto, na Tomás e São João, que aqui são seis aldeias. Tem aqui Alvo de Barro, tem a Campina, tem a Corrego do Ouro, tem a São João, Tomás e Barro Preto. Então, a gente temos procurado cada vez mais se aprofundar mais nessa questão de preservação da nossa reserva, da preservação da nossa nascente e procurar mais dialogar com a nossa comunidade para que possam também estar inseridos nesse contexto, para que possam estar também aptos e falar a mesma língua do que a gente vem buscando para entrosar essa fala, para que todos venham, não venham ter aquele desencontro de ideias, que todos venham pensar de uma forma que seja bom para o nosso território aqui. Então, é isso que a gente tem buscado, dialogar, fazemos visitas para o nosso tipo, na Barro Preto a gente temos o viveiro, fazemos algumas visitas em tipo de dois em dois meses, mas como é começo de ano agora e um tempo muito chuvoso que está aqui, a gente está um pouco assim, vamos dizer assim, mais em casa, não está dando para sair muito, mas assim, a gente não parou com os trabalhos, a gente vem de trabalhar no ano passado, a gente entrou como agente de manejo e abrigado em si, mas são apenas seis meses e com a associação que nós temos, que é a BINC, então, a ideia é não parar com esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro das comunidades, porque a gente, por que eu estou dizendo isso? Porque com seis meses de trabalho, a gente tem que parar e aí alguns saem para procurar outro emprego e aí, às vezes, não retornam para continuar na brigada, mas assim, aí a BINC está aí para dar continuidade desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo com a parceria entre o Previo Fogo, o MUPAM, e aí Eu acho que o som do Rubens desativou, né? Acho que ele caiu. Carol, vê se você consegue retomar, tirar a imagem dele, que ele está dividindo, porque às vezes ele está tentando dividir a imagem a muito volume de fluxo, sabe? Não sei se você consegue. É, mas é a Lilian que está fazendo o compartilhamento aqui. Ah, tá. Deixa eu falar só um minutinho, pessoal. Deixa eu só falar com ele aqui para ver se ele vai conseguir voltar. Só um instantinho. Lilian, você quer dar sequência só num pouquinho do trabalho das fotos que vem sendo desenvolvido, enquanto eu converso aqui com o Rubens? Eu acho que ele já... Ele acabou falando várias das questões. Enfim, a gente trabalha com o território de Cádio já tem um tempo. É um dos parceiros da BINC, né? E como o Rubens trouxe mesmo, eles têm trabalhado, têm feito um trabalho excelente dentro do território em relação a agora, preservação da nascente. Eles têm trabalhado com o cercamento dessas nascentes lá dentro do território, juntamente aí a parceria do Prefogo também, a própria BINC. A gente tem apoiado diversas ações ali, pensando na questão ambiental, ao viveiro de mudas. Tem o Nolede também, que trabalha em relação ao fogo dentro do território, com várias pesquisas. Eu acho que o Rubens trouxe muito bem as várias atuações e várias parcerias que eles têm tido para diversos trabalhos ali dentro. E a gente, enquanto instituição, a gente facilita também os trabalhos ali dentro, né? E também os trabalhos que são desenvolvidos por ele dentro de um acordo de cooperação, dentro de uma parceria. E também temos falado de TICA, né? Dentro do território Caduel, a gente pulamos um pouquinho também a respeito junto com a própria Brigada, com a própria BINC. E é isso. Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar. O Rubens trouxe bastante elementos ali dos trabalhos que são desenvolvidos pela Brigada. Acho que a gente pode caminhar. Acho que ele conseguiu voltar aqui. Ah, ele voltou. Que bom. É que deu uma queda na energia aqui, mas agora já estabiliza. Deu certo, Rubens. Ok. A Lilian estava comentando um pouquinho do trabalho que vocês estavam desenvolvendo enquanto você não conseguia voltar. Pode dar continuidade. Tudo bem, então. Obrigado. Então, como eu vinha dizendo a respeito dos projetos que a gente tem acompanhado e tem executado também, tem trabalhado em cima para poder sair do papel também esses projetos. Tipo, na recuperação das nascentes que a gente tem. Temos uma nascente que abastece a comunidade aqui da Álvaro de Barro, vamos dizer assim, que é a aldeia maior que temos aqui na reserva, que é uma reserva de 538 mil hectares. Assim, a gente... Temos essas parcerias e essa parceria começou muito forte também com o Prefogo e Bama. Então, a gente vem lutando desde então para que a gente possa chegar no... Vamos dizer assim, num consenso, chegar no final do... Não no final, mas conseguir alcançar o objetivo que a gente tanto busca, tanto corre atrás, que são essas questões ambientais que eu estava dizendo no começo. Então, a gente tem buscado parceiros e conseguimos a parceria com a Universidade Federal. Estão desenvolvendo projetos, que eu estava explicando, mas aí caiu a energia. E aí, esses projetos são voltados para a nossa reserva. São voltados aqui para que no final de tudo, no final do projeto, eles tenham um resultado, como já têm apresentado alguns resultados, tipo no manejo integrado do fogo, que a gente tem buscado bastante, o conhecimento tradicional e o conhecimento técnico. Então, entrosando esses dois conhecimentos, a gente tem conseguido ter um resultado muito bom aqui, muito positivo. E a questão dos incêndios tem caído muita porcentagem dentro desses três anos de seca extrema que nós tivemos. A gente tem buscado esses parceiros. que nós teremos Rubens. Pessoal, o Rubens caiu de novo, realmente está com a conexão bem ruim. Vamos aproveitar e abrir para a colheita, para dar sequência no evento? Encerrando a mesa dois, a gente vai ter dez minutinhos aí, se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer algum questionamento, alguma consideração em relação ao que foi dito, que foi discutido agora na mesa dois, o momento é esse, acho que seria legal, assim, aí abre a câmera, se apresenta, para a gente poder trocar uma ideia também, se conhecer, enfim. Fiquem à vontade. Ai, caramba! Voltou, Rubens? Fiquem à vontade para participar, por favor. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Não. 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 Pessoal do evento, alguém tem alguma consideração, alguma pergunta sobre a agenda estratégica, sobre o planejamento estratégico? Gostaria de dar alguma contribuição sobre o que foi apresentado, sobre o que foi dito até agora. Fiquem à vontade. Joana mandou que tem uma pergunta, que está com problema no vídeo. Pode fazer pelo áudio ou pelo chat, Joana. Fique à vontade. Lílian, vou transmitir aqui a pergunta da Joana no chat. A Lílian falou que vê como lacuna conseguir expandir e esclarecer o real sentido de buscar o reconhecimento tica. Gostaria de saber qual é esse real sentido. Bom, deixa eu ver meu microfone, tá ligado? Eu acho que a lacuna que a gente tem é que a gente passa, a gente está num país continental, com várias, com diversas comunidades para ir espalhadas por esse Brasil. Eu acho que não seria uma lacuna, eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem é de chegar a essas comunidades, né? E uma melhor forma de chegar a essas comunidades. Pensando aí na dimensão territorial, pensando que, às vezes, para alcançar essas comunidades, a gente tenha que, lógico, né? Eu acho que uma melhor forma de conseguir chegar a essas comunidades é por meio dos parceiros que estão ali, né? Por meio dos parceiros que já atuam lá. Só que, enfim, eu acho que também como conseguir um caminho para chegar, né? Como conseguir chegar a essas comunidades? Porque, assim, geralmente os atendimentos com as comunidades, elas são feitas por meio de parceiros, por meio de a gente chegar nas comunidades de alguma maneira. E várias delas são as próprias comunidades que nos procuram, né? A partir do momento que ouviu falar sobre TICA, eles nos buscam para um entendimento maior. E aí, sim, a gente consegue fazer esse aporte, explicar melhor o que é TICA, levar o conceito, explicar o que é o consórcio. Então, a gente... E até mesmo disponibilizar os materiais que a gente tem, né? Hoje em dia, a gente utiliza do espaço TICA Brasil, então, vários materiais que são produzidos tanto por nós quanto por nossos parceiros estão ali dentro desse espaço. Só que tem comunidades que a gente... Que não consegue chegar até a gente, que nunca ouviu falar do conceito, né? Então, assim, eu acho que não é nem uma lacuna, é uma preocupação de, ok, como a gente expande esse conceito, né? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para isso? E como atender melhor essas comunidades quando eles nos procuram? Então, a gente também está criando mecanismos de retorno a essas comunidades de uma forma melhor. E o guia é para isso também, né? O guia, ele pode facilitar essa conversa, só que é... Eu acho que é mais ou menos por aí. É como pensar em dinamizar isso. Legal, muito obrigada. Eu tenho mais duas pessoas aqui que levantaram a mão. Vicente Poo, Rex Brasil. Tudo bem, Vicente? Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia a todos e todas. Muito bom. É a primeira vez que também participo diretamente dessa discussão. Mas eu sou diretor da Fundação de Ajuda das Igrejas Protestantes no Brasil, que é a sigla Rex. E nós atuamos, apoiamos projetos com 10 organizações parceiras no Bioma Cerrado. E a gente está há um bom tempo refletindo internamente de que o investimento, as organizações parceiras, estimulando as organizações parceiras para desenvolverem ferramentas auxiliares. Eu gostei muito da fala da nossa representante da Rede Cerrado, que citou a Isabel como sendo dela uma fala, dizendo que um tica é mais uma camada de proteção da terra ou do território de uma comunidade. E a gente está muito convencido e estimulando nossas organizações parceiras a investirem, por exemplo, em protocolos comunitários de consulta, em protocolos bioculturais, em protocolos de uso da água, em protocolos de manejo de diversos tipos, como ferramentas secundários, talvez não é uma ação direta de proteção do território, porque a pressão sobre os territórios tradicionais, conservados, com muitos recursos naturais, com água, com minérios, com o avanço do tempo, a tendência é de que a pressão das grandes empresas, que seja de mineradoras, seja de plantador de eucalipto e outras monoculturas, a pressão sobre as comunidades vai aumentar, então tudo que a gente puder, se tiver várias camadas de proteção, é realmente importante. E por isso que a gente se inscreveu hoje, para participar desse debate tica, que a gente não tinha participado ainda, mas é algo que a gente está acompanhando. A nossa fundação, nós estamos presença em 32, 33 países, e em alguns outros países, na África, o pessoal já usa essa ferramenta, vamos dizer assim, tica, para ajudar a proteção dos territórios. Então, eu considero que é uma estratégia muito interessante, e a gente, talvez, numa ocasião oportuna, a gente trazer alguém mais da liderança dos processos tica, e eu estou querendo entender melhor como funciona para as comunidades, ou para uma organização, ou para uma comunidade, se integrar, ligar, associar no consórcio tica, como faz. Então, esse é um processo que gostaria de conhecer, como que é, e talvez nós vamos chamar alguém de vocês, para participar, talvez, do nosso encontro anual dos parceiros, para falar um pouco dessa estratégia tica para nós. Obrigado pela oportunidade aí. Muito obrigada, Vicente. Quer comentar um pouquinho, Lília? Abro também para a Rafaela, para a Áurea e para a Carmen, que fazem parte do consórcio. Também, se elas quiserem, se não, eu posso falar. Por favor, Lília. Por favor, Lília, só antes de comentar rapidamente, eu ia agradecer ao Vicente. Nós temos, vamos ficar muito felizes, Vicente, em trocar informações sobre como as comunidades podem aderir ao consórcio, e também um pouco mais sobre o papel do consórcio, nessa troca de informações, como funciona a rede hoje, não só a rede do Brasil, mas a rede de um estado internacional. Felicito e acho extremamente interessante a gente poder entender também um pouco mais como dentro da fundação, da RECS, a gente pode apoiar para difusão e conhecimento, ampliação do conhecimento do conceito, e em outras regiões também, né? Fico muito feliz com os teus aportes, Vicente. Obrigada. Lília? Vamos lá. Bom, para o consórcio, o consórcio internacional... Lília, só um minutinho, vou te interromper, me desculpa. A Jaqueline, terra de direitos, ela tem a pergunta, ela queria fazer uma consideração que vai na mesma linha do Vicente, e aí eu acho que ela poderia fazer a consideração e aí a gente já faria os comentários. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Olá, gente, bom dia. Obrigada, obrigada, Carol. É porque eu acho que aproveitaria e aí a Lília fazia as considerações num momento só. Fico também muito feliz de poder participar desse espaço. também não tinha conhecimento sobre os TICAS, e essa demanda tem chegado para nós da Terra de Direitos. Eu estou falando aqui do programa Iguaçu, em Curitiba, a gente atua com algumas comunidades que estão dentro de áreas de conservação, de unidade de conservação, e a partir do momento que, né, o questionamento, ah, o que é o TICAS, a gente pode se cadastrar, chegou até nós, a gente começou a correr atrás para entender melhor do funcionamento, do conceito, para também atender as demandas da comunidade, das comunidades que a gente acessora. Nesse sentido, a minha pergunta vai bem na linha do Vicente, de uma pessoa muito leiga, mesmo no conhecimento do TICAS, né, então, pelo que eu tenho entendido até aqui, né, acho que passa por um processo, né, do TICAS, de reconhecimento da comunidade, de cadastro da comunidade, e algumas organizações que fazem isso. Pelo que entendi, então, no Brasil, é só a Mopan que faz esse cadastro, ou outras organizações também fazem esse cadastro. Nós, por exemplo, como Terra de Direitos, que acessora algumas comunidades que têm interesse no cadastro, como é que a gente poderia se relacionar, fazer esse contato, né, esse entremeio com a Mopan, se é a única organização, como a gente poderia avançar nisso, assim, né, sendo também a organização que está assessorando ali nos territórios. E aí eu fiquei com dúvida também, a gente está falando bastante aqui sobre a proteção dos territórios, né, e sobre essas camadas de proteção. Mas eu queria entender um pouco melhor como que o TICAS protege essas comunidades. Qual é o tipo de proteção? É uma proteção, é um documento que visa dar uma segurança maior para aquele território, para reconhecer as práticas de conservação, de proteção da natureza, dos modos de ser e viver, dos manejos. É uma proteção legal, é uma proteção mais conceitual. Então, eu queria entender um pouco mais como é esse tipo de proteção que vocês falam, né? O Vicente colocou muito bem que a gente tem esses trabalhos aí, né, nas comunidades de protocolo de consulta. Claro, algumas comunidades tradicionais que a gente trabalha tem essa dificuldade de a gente ter, por exemplo, os caminhos de demarcação ou titulação, como ocorre com as comunidades indígenas ou quilombolas. Então, a gente sempre tem que correr atrás de outros meios, né? Que outros meios a gente consegue demarcar o território, conseguir usar as áreas de uso comum do território em unidades de conservação, sendo que isso é muito dificultado por órgãos ambientais, né, em cada território que a gente atua, e as comunidades vão sendo sufocadas nos seus territórios. Então, assim, inúmeras dificuldades. Então, como é que essa proteção, ela abarcaria essas questões? É isso, obrigada. Carol, eu vou responder essas duas, depois a gente abre com o Marcelo, porque senão vai ficar muita coisa às vezes para responder, tá bom? Marcelo, desculpa, já já a gente abre. Bom, vamos lá. Eu acho que são duas coisas diferentes aí quando a gente fala do tema TICA e do registro TICA para a comunidade e do consórcio TICA. Bom, já respondendo a primeira do Vicente, o consórcio TICA, ele serve como, ele foi constituído lá na Suíça como um suporte para as comunidades. Então, é uma rede, o consórcio é formado por várias instituições, várias também membros de comunidade, e está numa esfera mais de advocacia, mas de pensar esses territórios, pensar como prevenir ameaças, mitigar impactos nesses territórios, como atender certas demandas na defesa desses territórios, discutir políticas, discutir melhor maneiras de atender essas comunidades, e aí a gente está falando de uma esfera a mais de pensar. Enfim, Rafa, ela e Áurea, qualquer coisa, se quiser intervir, fica à vontade, e Carmen também. E já, e aí, assim, geralmente para entrar nesse consórcio feito por meio de indicação, né? Abre aí uma ou duas vezes ao ano, né? O período de indicação, tanto institucional, quanto de comunidades, para fazer parte desse consórcio, e é, assim, é um encontro, uma reunião mesmo, uma rede para pensar a defesa desses territórios, pensar política, pensar de uma maneira mais estratégica na defesa dessas comunidades, desses territórios de vida. São feitas assembleias anuais, né? Que encontram, né? Tem esses membros, tanto membros quanto membros honorários, e geralmente nesses encontros é feita uma análise, né? De como estão esses territórios, como estão em cada país, como cada país tem respondido, como cada país tem trabalhado a agenda, e também pensado de forma estratégica como caminhamos a partir daí, tá? A gente, né, os membros já atuantes do consórcio é quem indica pessoas novas para entrar no consórcio, com base aí nos trabalhos, enfim. Então acontecem essas indicações anuais, tá, Vicente? E aí a gente fala também de uma outra rede, que é a Rede Nacional. Essa Rede Nacional, ela também, ela serve como apoio a esses territórios de vida. Só que essa rede, né, hoje a gente tem essa rede no Brasil, a gente, né, tem pretensão aí de trabalhar para fortalecimento dessa rede no Brasil, inclusive, né, que serve também como isso, para levar ameaças, discutir o que está acontecendo nos territórios, rede de apoio, advocacy, a rede é lá também nacional, serve para isso. E aí a gente tem o Registro TICA. O Registro TICA, ele é diferente, por quê? O Registro, ele parte aí para as comunidades. Então, é como a gente vai atuar com essas comunidades e auxiliar elas para fazer esse Registro como TICA. Esse Registro, ela vai para uma base de dados, é a base de dados da Unep, né, e a partir do momento que aquela comunidade deseja se tornar um TICA, ela já está presente nessa base de dados, tanto da Unep quanto do consórcio. Então, já tem essas outras redes de apoio, tanto dentro dessa própria Unep, quanto do próprio consórcio. Para fazer esse Registro TICA, a comunidade, ela passa por um processo muito enriquecedor de conhecimento dos seus territórios, de entender as potencialidades que esse território tem, de entender as ameaças, de fazer consultas internas. E aí eu sempre falo que uma comunidade, ela nunca sai igual de um processo como esse, já que o processo, ele já chama todo mundo para o diálogo. É um diálogo geracional, então, tem que ser feito com toda a comunidade. Essa avaliação, ela deve ser feita muito bem e seguir muito bem esses passos mesmo de entendimento da comunidade. Com isso, a comunidade, ela já vai se fortalecendo porque ela passa a conhecer o que é esse território, quais são as demandas dele, o que eu penso para esse território para o futuro, né? Então, ela já está passando por uma esfera aí de, pode ser algo transformador, dependendo da forma que essas comunidades internalizam esse tema. Outra pergunta, deixa eu só ver se eu não estou me perdendo, meu Deus. Que ela fala sobre, perdão, proteção dos territórios como TICA. Como TICA vem proteger esses territórios? Bom, aí a gente entra na questão, uma, esse território, ele vai estar delimitado dentro da base de dados da UNEP, né? A comunidade, ela já vai estar mais empoderada sobre o que pode, o que não pode dentro desses territórios, quais são as zonas que tem ali dentro, vai ser um território que já vai estar sendo trabalhado comunitariamente, a gestão desse território já vai estar sendo trabalhada. E aí, depois disso, entra essa questão do próprio consórcio, né? A partir do momento que vê ameaças sofrendo por esses, né? Por esses territórios TICA, já há também uma, uma rede ali que pode, uma rede de atuação mais direta, de denúncia, utilizar alguns canais, né? Internacionais para a proteção desses territórios, né? Como uma rede de amparo. Além disso, a gente tem um processo que passa quando, quando está se fazendo esse processo de registro como TICA, que é o processo de revisão por pares. Enfim, são muitas informações, mas tem esse processo de revisão por pares. Esse processo, ele também serve para aproximar as comunidades. Então, aproxima comunidades que têm feito, já tem um processo de TICA reconhecido, há comunidades que estão ainda trabalhando esse processo. E aí, eles vão estar um pouco mais próximos, entendendo as reais dinâmicas que existem em cada território. E isso vai criando uma certa rede de apoio para esses, para esses territórios, tá? As instituições que atuam com essas comunidades podem, sim, orientar para... E o Guia TICA também vai servir para isso, para orientar os passos que essas comunidades têm que fazer para buscar, primeiro, o autorreconhecimento, porque a base de TICA é o autorreconhecimento da comunidade, e logo em seguida vem o registro. Mas, às vezes, a comunidade vai fazer o autorreconhecimento e vai chegar lá na frente e vai falar, não, não é necessário. A gente se reconhece como TICA, mas a gente não quer fazer o registro na base de dados. Isso vai acontecer, pode acontecer e tudo bem. Essas instituições podem atuar. A gente está aqui como uma base de apoio mesmo e facilitar tanto essa encada, essa conexão das comunidades com o consórcio, quanto dessas comunidades com a UNEP. Então, a gente facilita essa interação e essa parte mais burocrática, que é quando a comunidade quer fazer esse registro. A capacitação também que a gente propõe dentro da agenda estratégica também é para isso, é para conhecer um pouco melhor. E a capacitação serve também para instituições, que é entender um pouco melhor o tema, entender um pouco melhor o consórcio e entender também os passos que são necessários ser seguidos para fazer tanto o registro quanto auxiliar as comunidades na auto-proclamação. Não sei se eu respondi tudo, mas... Lilian, só fazendo uma intervenção aqui, lembrando que no painel 2 a gente vai falar muito sobre o processo de reconhecimento e criação TICA, então a Lilian também volta para falar um pouquinho do Guia TICA, a Carmen vem falar um pouquinho mais do consórcio hoje, então a gente vai entrar bastante nesse tema, eu acho que a gente também pode voltar nesse assunto e a gente vai ter um espaço também para isso. Gostaria só para a gente finalizar, que agora a gente está com o tempo bem apertado, convidar o Marcelo, que está com a mãozinha levantada ali faz um tempo, muito bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, fica à vontade. Bom dia. Então, eu queria me apresentar, sou o Marcelo Brodo, trabalhou na FAO, no Escritório do Brasil, e sou novato nessa temática, estou aqui justamente para aprender e também para informar que a FAO tem um interesse a aprofundar essa temática e também o diálogo com os parceiros naturais da FAO, que são os governos, em particular no governo do Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, sobre esse tema, porque esse tema está dentro da Convenção para a Diversidade Biológica, que se chama de Outras Modalidades Efetivas de Conservação. Então, nesse âmbito, os nossos colegas lá da sede da FAO em Roma estão tentando aprimorar um debate internacional e talvez um projeto internacional com o recurso do GF sobre essa temática que inclui também modalidades como a OTICA representa. Então, é assim, era só para informar desse interesse e provavelmente também de demandas, de esclarecimentos e pedidos, digamos assim, de participação a nossos eventos nesta parte. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Achei superimportante aí, né? Eu acho que novas instituições também, novas pessoas para conhecer o tema, isso é superimportante. Acho que só o Valselho, o Terena, gostaria de fazer uma contribuição. Seja bem-vindo, Valselho. Tá, isso. Olá, bom dia. Tudo bem? Peço desculpa que estava com problema na internet aqui e quase não consegui acompanhar também, né? Mas estou muito feliz em poder estar participando com vocês. Obrigado pelo convite, pelo pessoal do Muflan. E eu acredito que é muito dessa lógica mesmo aí que a gente está falando sobre a questão do TICS. Eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o Valselho Terena, sou representante do Conselho Terena. Atualmente, eu estou no projeto DGM Brasil, que é uma doação dedicada aos povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, a gente está trabalhando nesse... na questão da indefesa do cerrado, cerrado brasileiro, juntamente com povos indígenas e comunidades tradicionais. eu vejo que isso aí é de suma importância e a gente está levando esses projetos adiante, porque o TICS, ele é mais um projeto que a gente tem que estar valorizando. Sempre a gente vem discutindo nas nossas comunidades aqui sobre a questão dos nossos territórios. A preocupação nossa é dos nossos enfrentamentos, ameaças. Quando falamos em ameaças, é muito preocupante no que a gente vem enfrentando. Principalmente quando a gente teve o problema do desgoverno anterior e, para nós, é questão de trabalho mesmo. Então, quando falamos na questão de TICS, nós, povos indígenas e comunidades tradicionais, nós já consideramos o TICS, porque nós já trabalhamos isso de forma costumeira, de preservar o meio ambiente, preservar a nossa nascente, recuperar a terra desgradada. Então, esse é um papel que a gente já vem trabalhando. Até inclusive, peço desculpa para a Líria, a gente ter marcado uma reunião também e eu não consegui participar devido desses problemas meus. Mas, enfim, a Isabel do ISPN também, eu participo da reunião também. É muito importante a gente levar isso adiante e também eu acredito que nós temos que aproximar mais a questão desse projeto. Tanto é que nós temos também o TICS indígena, representado pelo Paulo Baltazar, lá de Equidauana. A gente precisa retomar essas conversas para não ficar parado. E eu acho assim, eu falo daqui da região de Mato Grosso do Sul, região pantaneira, como meu parente dos Cadivel falou também, a gente passou por séries de problemas, a questão do fogo, a questão do desmatamento, a questão do agrotóxico que a gente vem enfrentando todos os dias. E realmente nós temos que ter um caminho aonde a gente pode estar denunciando toda essa ameaça aos povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, eu vejo que nós precisamos realmente se organizar melhor, levar o conhecimento TICS até onde não chegou ainda. Mas, desde já, eu acredito bastante que nós, quanto povos indígenas, nós já fazemos esse trabalho voluntário de preservação ao meio ambiente, de reflorestamento, de recuperação de nascente e de área degradada. Tanto é que, hoje, a gente está trabalhando com capacitação de jovens e de jovens sobre a questão de território, sobre também a sustentabilidade. E, quando eu não falo em Mato Grosso do Sul, é muito complicado. Aonde é a segunda maior população brasileira, com menos terras demarcadas. Então, isso já é uma ameaça para nós. Onde eu moro é uma área que não é homo-longada. Então, a gente sempre fala a nossa resistência na terra é a nossa participação, a nossa presença, aonde nós tiramos nossos alimentos de sustentabilidade no trabalho na terra, sem que seja para prejudicar ao meio ambiente. Então, é esse tipo de trabalho que a gente prega, que a gente faz, aprendendo com nossos anciãos também, como é o manejo da terra, sem que prejudique o meio ambiente. Então, eu acredito que é dessa forma. A gente está contribuindo para vocês e espero que a gente se encontrar logo breve, nas próximas reuniões também, para a gente ir aprimorando a questão sobre tiques. E hoje, eu já tenho muito com o BGM que faz esse tipo de processo de trabalho também, com os vários indícios. Beleza? Tranquila. Muito obrigado, Valcelio. Lembrando que você tem a sua participação amanhã, na mesa de amanhã, se puder estar com a gente também, junto com outros atores comunitários aí na mesa da Rede Tica. Será uma satisfação, que bom que você está presente hoje. Muito obrigado pelas suas contribuições. Pessoal, a gente está bastante atrasado com o tempo, mas eu vou chamar um intervalinho rápido de dez minutinhos aí para a gente tomar uma água, ir ao banheiro rapidinho, enfim, trocar também informações entre si e voltamos em alguns minutos, tá bom? Dez minutinhos, a gente já retorna para poder até matar esse tempo aí e dar sequência do painel dois, que vai falar sobre o processo de reconhecimento e criação tica. Até logo! Legenda Adriana Zanotto Tchau! 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 iniciando o painel 2 para a gente também concluir o primeiro dia do encontro. Acho que está sendo super produtivo. Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes com a participação que a gente teve até agora nesse momento de colheita. Bom, o painel 2 é o processo de reconhecimento e criação TICA, como eu falei anteriormente. Gostaria de chamar agora a Carmen para poder falar um pouquinho no detalhe sobre o trabalho do consórcio TICA nos países amazônicos. Então, o consórcio hoje na América Latina com o apoio ao reconhecimento TICA. Então, Carmen, está por aí? Fique à vontade. Oi. Olá, me veem, me escutam? Sim. Oi. Muito obrigada. Desgraciadamente, porque o português é demasiado básico. Espero... Vou falar muito devagar para tratar de hacerme compreender. Eu preparo um pequeno PowerPoint. Não sei se o tem já com vocês. Quero comentarles e quero falar um pouco também sobre aquelas dúvidas que foram surgindo nos momentos passados. na verdade, o consórcio TICA vem criando-se, e nesse processo de organização começou no ano passado. do século passado, já no âmbito da UICN, principalmente naquela Comissão Especial de Asuntos Econômicos e Sociales, começou a gerar uma discussão de como envolver processos de conservação, como visibilizar os que estavam sucedendo em alguns espacios manejados por indígenas e comunidades locales. Então, o origem desta discussão que faz referência a as maneiras tradicionales de gestão da natureza, provém desde há algumas décadas. E é assim que, pouco a pouco, essa discussão foi tomando corpo, principalmente no âmbito dos encontros globales que tratavam sobre temas de conservação da biodiversidade. E, de maneira paulatina, essa discussão foi tornando cada vez mais grande, até que chegou um momento na primeira década deste novo milenio que começou a tomar mais força e assim se constituiu, de acordo com o registro da UICN, como mencionava hace um momento Lilian. Mas os antecedentes fazem referência a toda uma reflexão que se desenvolveu no seno da UICN, principalmente, como mencionava, em essa Comissão Especial de Asuntos Econômicos e Sociales, onde, olhando as características, por exemplo, dos diferentes tipos de áreas protegidas, se veia um espaço muito grande a nível global na geografia do mundo, de áreas que, se bem não tinham esse reconhecimento por parte de seus governos, como áreas conservadas, onde a gente vivia nos ecossistemas naturales, fazendo utilização dos recursos naturais e que parecia um bosque intangível, que não teria nenhum tipo de destruição. Mas, dentro, havia populações que estavam manejando os recursos de uma maneira ancestral, e, graças à prática, à continuidade dessas práticas de utilização da natureza, pois esses ecossistemas que brindavam serviços, que brindavam produtos, se veiam como sitios intangíveis, que como se ninguém nos tivesse tocado, sem embargo, havia um uso adentro. Então, de essa maneira, se começou justamente tentar vincular com espaços protegidos por a gente local, em algum tipo de instância que possa visibilizar esses esforços desde as comunidades locais. E é assim que, pouco a pouco, se foi formalizando esta rede de TICAS, de os territórios indígenas e as áreas conservadas por as comunidades locais, como agora um grande movimento global que nuclea a diferentes pueblos indígenas que, bom, sigam mantendo suas tradições, sigam usando seus espacios territoriales, sem degradá-los. Então, eu queria complementar um pouco as reflexões que se fizeram até esse momento, e essa discussão que se teve neste espaço para começar a minha apresentação, que, bom, é uma apresentação bastante corta. Eu, basicamente, quero mostrarles como está o Consorcio TICA, neste momento, na América Latina. O Consorcio TICA é, como mencionaba, um movimento global. temos, basicamente, membros que se han adherido a este movimento em todos os continentes, e, no caso da América Latina, que aglutina três territórios, que são Mesoamérica, Centroamérica, Mesoamérica, perdão, Mesoamérica, tem os países centroamericanos, o Cono Sur, que tem três países, e a Amazônia, que, neste momento, temos membros em cinco países, que estamos tentando incorporar a outros membros que vão autoreconociéndose em suas práticas tradicionales como territórios TICA. Bom, há muito poucas semanas, na última semana de enero, tivemos nossa Assembleia Sudamericana, em que estavam quase todos os membros que fazem parte da rede latinoamericana. aqui lhes mostro algumas das vistas, onde tivemos as presentações de cada uma das delegações que puder chegar. tivemos a apresentação do Cono Sur, onde estão Chile, Uruguai e Argentina. tivemos a apresentação dos países amazônicos, onde há políticas muito ativas e redes muito ativas, cada vez mais maduras e mais estruturadas, como é o caso de Colombia, como é o caso de Bolívia, de Perú, de Ecuador, e também a presença dos membros do Cono Sur, que já mencionou, e também a presença dos membros que puderam reunir-se com nós nesta oportunidade. Então, nossa agenda foi bastante amplia, e a Mesoamérica, Centroamérica e os países amazônicos, estivemos muito ativos. Se pode passar para a seguinte diapositiva. Esta diapositiva nos mostra diferentes espaços nos quais foram as presentações. Tivemos a oportunidade, nossos anfitrões eram a organização, da rede costarricense que está sendo catalisada por uma excelente organização que há logrado incorporar, aportar a a rede mesoamericana com socios que han sido nossos anfitrões, concretamente, na comunidade de Crome, de Chomes. E temos podido visitar e ver o manejo que eles fazem de seus manglares de maneira sostenível. Também conhecer as problemáticas que têm com os pescadores industriais que usam esses recursos. Então, foi realmente muito rica a experiência, o conhecimento, o intercâmbio com o grupo de manejadores desses manglares que têm realmente um cuidado muito especial e que estão produzindo seus meios de vida, têm um sistema de gestão de seus recursos naturais de uma maneira tradicional e cada vez muito mais fina, tratando de que a utilização dos manglares tenha uma perspectiva de sostenibilidade. A próxima diapositiva, por favor. também tivemos espaços muito fortes de trabalho, onde, basicamente, temos discutido e compartilhado as preocupações das três diferentes regiões de todos os grupos que pudimos estar presentes. nos levamos a maioria dos membros do consorcio de América Latina. Tivemos uma participação bastante grande e nos faltaram uns, por questões logísticas, e faltaram muito poucos membros atualmente inscritos em exercício de sua membresia dentro da rede latino-americana. então, temos trabalhado, temos trabalhado, temos revisado o trabalho que se realizou até agora, nos últimos anos. nos últimos encontros foi no oportunidade do congresso de áreas protegidas no Perú, depois do Congresso de Áreas Protegidas em Lima tivemos o nosso Congresso de membros do consorcio TICA e desde então, nesses três longos anos, não havíamos podido reunirmos. Então, realmente, a dinâmica que tivemos na discussão neste último encontro foi muito intensa. Hemos logrado avançar, hemos logrado analisar como está o consorcio TICA na região, que é o que falta, onde é necessário potenciar mais e quais são os problemas mais acusantes que a membros está enfrentando nestas últimas décadas. Sabemos que o cambio climático está afetando muitos dos territórios indígenas, mas há manejos que ajudam as comunidades a ser mais resilientes. E o cuidado da saúde dos seus ecossistemas é a primeira forma de ferramenta que as comunidades estão utilizando para confrontar este tipo de problemática. Então, aqui temos diferentes mesas, tivemos mesas de trabalho discutindo os diferentes constituyentes do programa que tem o consorcio TICA, que foi também definido conjuntamente com os membros. Há alguns anos, definimos que o trabalho do consorcio tinha que se centrar em quatro linhas. Primeiro, a documentação. é importante como se pode avançar em essa visibilização da presença e do trabalho dos povos indígenas em seus territórios. Isso foi um esforço desde os primeiros do trabalho que o consorcio TICA realizou. ou seja, como documentar essas práticas que pareceriam que, bom, a natureza não se toca, mas sim se toca, e, ademais, está vinculada a sistemas próprios de organização indígena. Então, que, lamentablemente, em vários casos, essa perdida de essa organização social significado também um deterioro de esses TICA. Então, uma das tareas foi justamente a apoiar a documentação das práticas tradicionais em territórios que inicialmente foram identificados como territórios com esse deseo de manter sua dinâmica ancestral de gestão da natureza, de revisar os processos de tomas de decisões ao interno e rescatar e documentar todo esse conhecimento que é parte da dinâmica de um povo que ainda tem uma memória ancestral. Então, o tema de documentar é uma das líneas de trabalho que o consorcio tem para justamente poder registrar essa memória ancestral, essas práticas, essas formas de organização que fez possível que esses povos ainda tenham uma vigencia e precisam manter aquilo, manter o respeito dos saberes ancestrais, rescatar as formas tradicionais que fazem possível que a natureza siga seu processo evolutivo juntamente com essas populações. A segunda linha de trabalho é a de defender, a defesa que necessita os TICA para garantizar sua permanência no tempo. Também há um grupo de trabalho a nível global nessa linha e é outro dos programas que se han instaurado dentro desse movimento TICA. Vocês sabem que o acoso aos povos indígenas foi crescendo paulatinamente principalmente por aquelas instâncias que estão buscando de alguma maneira ter controle sobre os recursos, já sejam não somente recursos naturais renováveis, mas também recursos naturais não renováveis, como é o caso da mineria, do petróleo, e sabemos que muitos dos territórios, especialmente no âmbito da América Latina, estão sofrendo esse tipo de pressão. então, o defender ter uma instância que possa trabalhar e apoiar nesses temas, não somente de índole legal, mas também de índole político, é outra das linhas que trabalha, que se abriu como um espaço de trabalho dentro do consorcio TICA. O tema de sostener é outro de os aspectos, é outra das linhas temáticas que tem o consorcio dentro do seu programa, e aí está toda a parte do rescate da informação, o rescate do conhecimento, das formas organizativas e o fortalecimento dessas formas organizativas. E a cuarta linha de trabalho que tem o consorcio é o tema de comunicar. Se tem criado esta linha de trabalho por necessidade de que não somente seja uma instância interna, mas também como os membros do consorcio podem chegar a outras instâncias mostrando qual é sua qual é a característica, a bondade dos territorios indígenas que se autodeclaram como TICA. Então, este processo foi muito rico e neste momento estamos trabalhando e masticando os resultados emergentes deste último encontro. Podemos mudar a seguinte diapositiva, por favor. São poquitas. este espaço também servido para volver para para ter uma nova directiva, porque a anterior directiva já havia cumplido por bastante tempo, porque não podíamos ter uma assembleia em um período que habitualmente se fazia, que é cada dois anos. E, bueno, esta foi a oportunidade da eleição do novo diretorio da TICA Latino Américo. E, neste caso, temos um novo presidente, que é o companheiro que está vestido com uma camisa blanca, ele é o Guillermo Izquierdo, é um jovem líder indígena do Pueblo Cogi da Sierra Nevada de Santa Marta em Colombia. Então, os membros do consorcio ele 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 vai secundado por doña Josefina Tunqui, que é uma lideresa, é da senhora que está ao lado dele. Josefina é uma lideresa muito conhecida do povo Xuararuta. Ela está desde há vários anos batalhando por o respeito de seu território, que é um território limítrofe com o Perú, na Amazonia peruana, e é um território ancestral muito rico principalmente em minerales como o ouro. Sabemos que a cuenca amazônica transporta muito ouro e seu povo está amenazado desde há vários anos com empresas que estão extrayendo esses recursos de uma maneira industrial e que é uma batalha muito forte que tem seu território. Josefina é uma lideresa que vem ao frente de sua povo. Também se escolheu uma asesora jurídica de FAPI. FAPI é a Federación de Pueblos Indígenas do Paraguai e a doctora Mirta Pereira que é a pessoa que está de roxo ao centro é a que sentiu tomar esta cartela legal de asesoramento legal e de asuntos legais que é outra das carteras que é muito importante dentro do diretorio. Antiguamente, até há poucas semanas, a pessoa que ejercia esta função durante todos estes anos, desde que o consorcio TICA está trabalhando na América Latina, era o Dr. Alwin, que é un connotado defensor dos intereses dos pueblos indígenas acá en América Latina e de nacionalidade chilena. Então, ele já deixou suas funções e é agora reemplazado por Mirta Pereira. Outro dos membros do directorio, os membros do directorio, é um líder embera do povo embera de Panamá e se chama Lázaro Mencha, é a pessoa que está de negro ao lado da Dra. Mirta. E também temos um novo membro dentro desse directorio que é Javier Ancapán, que é um líder indígena mapuche que se encontra no território chileno. Então, seu território se encontra dentro da República de Chile. Então, esse é nosso novo directorio e temos tenido oportunidade de trabalhar muito as líneas que agora são prioritárias para nosso trabalho aqui na América Latina. Básicamente, estamos tentando fortalecer a consolidação e articulação das redes locais com membros que tenham esse interesse de manter seus ticas para verem. Então, é forte o compromisso do consorcio nesse sentido. E, a presença dos diferentes membros foi, depois de tanto tempo de não podermos reunir, foi muito importante. na seguinte diapositiva, por favor. Bom, em quanto ao trabalho que se definiu, já lhe mencionou, há uma linha e um eje que é documentar os territórios de vida. Então, aí se discutiu uma série de aspectos importantes que entram ao plan de trabalho que vai haver que operativizar no nestes próximos meses, habiéndose criado também um núcleo de responsáveis para o tema de documentar. A próxima diapositiva, por favor. Não pode mudar. para dizer um pouco mais, a casa está fazendo que a gente vai precisar dar uma adiantadinha um pouquinho na apresentação. Perdão? Perdão, não entendi. Eu não compreendi. Só adiantar um pouco a apresentação por conta do nosso tempo, que ele já está bem apertado. a história. Eu sei, sim, sim, sim. Vou mostrar somente as linhas de trabalho que se han definido dentro de o que são os documentar, defender, sustentar e comunicar. Há uma... Se tentou esboçar uma hoja de ruta para o trabalho de defesa, que, em alguns casos, é um dos temas mais delicados que o consorcio trata de aportar aos membros. Então, aí há uma série. Vamos a... Estamos sistematizando tudo o que se discutiu e vamos a ter no transcurso das próximas semanas. Eu acho que não vai ser tão pronto, vai ser em um mês, que vamos a ter listo nosso plan de trabalho para esta gestão que, a partir da Assembleia, inicia, esta terceira Assembleia. Também está o tema de comunicar, que é um dos temas que se faz, que se desenvolve bastante dentro do consorcio. Eu invito a todos vocês que estão presentes neste espaço criado por MUPAN, que é um espaço muito positivo, muito interessante, que se animem a navegar por o sitio web do consorcio TICA, porque é o trabalho de comunicação e socialização, é um dos temas que mais tentaram desenvolver dentro do trabalho do consorcio, para poder mostrar qual é a riqueza que o mundo tem com os territórios indígenas ainda conservados e por que é a importância de cuidar tratando de manter a resílência do planeta terra como todos os problemas que os pueblos indígenas estão sofrendo por esse tento de aportar a sostenibilidade do planeta então este ámbito de comunicação o podem experimentar se entram na página web do consorcio que é i c a punto org é o é 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 internet do consorcio TICA a próxima por favor para que vayamos avanzando bueno e é é é é último tema que é é o de sostener que é é é é é é trabajo que se hace en cuanto a lo que é é é o proceso de recuperación de la información de sistematización de conocimientos de los pueblos indígenas que el consorcio ha venido desarrollando durante varios años hasta la fecha obviamente todos estos programas están en un en un proceso se podría decir inicial porque el 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 proceso es largo largo todavía no ahí gracias a Aurea Aurea ha dado ha puesto la 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 dirección de la página web del consorcio y los invito a que ustedes puedan vincularse y conozcan más de lo que el consorcio hace y como integra a sus miembros y da ese espacio para también que los miembros muestren todo su trabajo sus problemáticas y sus avances bueno también se trabajó en un grupo sugerido por las mujeres que si bien no tiene una no es una de las líneas que inscriben los programas dentro del consorcio si hay un trabajo muy fuerte de las mujeres dentro del consorcio y esta vez se ha abierto ese espacio pedido por ellas para crear una línea de trabajo que atienda de una manera mucho más específica a las necesidades de las mujeres indígenas también la próxima por favor ya estamos terminando la próxima diapositiva también tenemos otras dos líneas de trabajo que son más bien grupos de trabajo que no son los cuatro ejes que les había mostrado el tema de los jóvenes el consorcio ha empezado a fomentar la adhesión de jóvenes que así lo han pedido para tener un espacio de fortalecimiento de una red global de jóvenes de ticas y el tema de política internacional que es un tema que desde que el consorcio nació es un aspecto que vamos trabajando hemos estado partícipes en las diferentes COPs por ejemplo como consorcio TICA intentando posicionar los mandatos que emergen desde los pueblos indígenas entonces ese es otro de los temas que se trabaja dentro del consorcio bueno finalmente el consorcio elaboró una declaratoria que está ya en nuestra página web es una declaratoria de TARCOLES que es el sitio donde nos hemos reunido donde ha sido esta nuestra tercera asamblea latinoamericana de los TICA y que hemos hecho un manifiesto que está empezando a ser socializado en las redes donde después de la constatación de algunos de los fenómenos y problemas que persisten y acosan a los pueblos indígenas hay una serie de recomendaciones que se han acordado en esta oportunidad y que pasan a ser bueno parte de lo que son los temas a atender en este año en este nuevo año de gestión del trabajo del consorcio con estas nuevas autoridades y con toda esta dinámica quería mencionar también que el trabajo del consorcio es bastante visible a través de lo que es el internet los territorios indígenas han empezado hace ya algunos años a ser inscritos en una base de datos del planeta protegido donde no solamente están en una cápita las áreas protegidas las áreas protegidas a nivel internacional ustedes deben saber han sido registradas por los gobiernos en los espacios geográficos que se declaran dentro de cada uno de los países y este esfuerzo que se viene haciendo desde el consorcio TICA que ha sido la documentación y la evidenciación de la presencia de estos otros territorios que son administrados por la misma gente local desde tiempos ancestrales hacen parte de la documentación que está en otro acápite también manejado por el WCMC el Centro Mundial de Conservación de la Biodiversidad de Monitoreo de la Biodiversidad perdón el World Conservation Monitoring Center que tiene que ha aperturado ese otro espacio para que los propios indígenas con sus organizaciones y con apoyos como da el consorcio TICA puedan registrar y poner esa marca en los mapas globales de la existencia de estos territorios que ancestralmente son manejados de una manera sostenible y cuya permanencia es tan vital como la presencia de las áreas protegidas y es importante señalar que estudios que se han realizado hasta el presente muestran que muchos de los países megabiodiversos este proceso de reconocimiento haya sido muy eficiente las siguientes diapositivas muestran el acuerdo que sacamos la declaratoria de TARCOLES entonces queda registrado en este en esta presentación también y no voy a tomar más tiempo de su lectura porque entiendo que también ustedes van a rescatar estas presentaciones en una memoria entonces si es que hay algunas preguntas para aclarar disculpen por mi presentación en español y espero que hayan podido entender al menos algo de lo que ha salido desde mi corazón para ustedes bueno bueno que se no no o Damião falando do estudo de casa do Quilombo Calunga, a primeira tica no Brasil, infelizmente o Damião está com dificuldade no acesso à internet, não vai conseguir participar, estamos organizando para que ele consiga trazer essa experiência do Quilombo Calunga, do território Calunga, no dia 2, amanhã, para a gente, para a gente poder também recebê-lo aqui no nosso evento. Apesar do Damião não participar, a gente está com o tempo bem já limitado, mas eu gostaria de pedir para que todos abrissem as câmeras, para que a gente possa fazer um registro aqui da Vupan, sobre os participantes do evento, podemos todos, todo mundo que está aí participando, abrir as câmeras, para a gente poder fazer um registro. por favor. Bruno, avise quando estiver ok aí. Quando der para fazer o registro. sim? Show, legal, muito obrigado, pessoal. Bom, gostaria então de chamar aqui, para a gente poder fazer a última fala do dia de hoje, a Lilian Pereira, que é coordenadora do Componentes Modos de Vida da Wetlands International e membro honorário TICA, para poder apresentar brevemente o Guia TICA Brasil, que é uma iniciativa que é fruto, né, Lilian, também já desse trabalho da agenda estratégica, do planejamento estratégico. Então, fique à vontade. Obrigada, Carol. Bom, vou ser bem breve na apresentação do Guia. Tá, pessoal? Aproveito também, já que a Carmen falou da declaração de Tárpolis, em breve ela vai estar nas nossas redes também, vocês podem encontrar ela na íntegra, em português, lá no Espaço TICA Brasil. Tá bom? Ainda essa semana, acredito que ela já vai estar por lá. Bom, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Dessa vez é bem rápido mesmo. Vou trazer alguns pontos específicos sobre o Guia, tá? Tá em modo apresentação, tá tudo certinho, né? Bom, pessoal, o Guia a gente pensou como uma ferramenta, né, um produto que facilitasse o trabalho com as comunidades e também o trabalho com as instituições, porque uma das coisas que a gente sempre tem ouvido é quais os passos para o auto-reconhecimento. Lilian, como se faz o processo de registro? Eu acompanhei todo o processo de registro do território Calunga, isso, e o Guia surgiu daí, né? Dessa experiência que foi o processo de registro Calunga, então a gente tentou descrever, porque essas etapas, a gente foi o que a gente teve que fazer e desenhar lá, desenvolver lá. E a gente tem uma grande dificuldade, porque, enfim, a gente não tem um material tão específico que fale sobre essas etapas, as etapas que as comunidades podem seguir para o registro, e também, às vezes a gente encontra alguns materiais no banco de dados do próprio consórcio internacional, mas a gente tem a dificuldade de que está em inglês ou espanhol, e a gente, né, as comunidades têm essa dificuldade em ter que fazer a tradução para poder entender como se faz o processo. Então, eu tentei fazer, né, a gente tentou trabalhar com um guia que fosse o mais simples possível, mais objetivo, ele ainda não está pronto, tá, gente? Ele está aí em fases D, então, só falta essa parte mesmo de ilustração e diagramação para ele estar nas nossas redes, a ideia também é a gente ter ele impresso, né, e encaminhar para os nossos parceiros, encaminhar para as comunidades que têm entrado em contato, e a ideia também é a gente fazer as capacitações em cima desse guia, então, é realmente para que ele seja muito prático, muito, e de fácil acesso aí para as comunidades. Eu vou apresentar, então, aqui um pouco sobre como ele está formatado, esse guia, como eu disse, ele tem o objetivo de apoiar essas comunidades, as lideranças, as instituições, e pessoas que tenham curiosidade de saber quais são as etapas que podem ser feitas para esse registro, né, e ele está sendo organizado aí por nós, Mupam, Mulheres em Ação do Pantanal, com o apoio da Wetlands, e também o apoio da Syncronicity, e, lógico, do consórcio. Bom, aqui, só a forma como ele está dividido, para vocês entenderem um pouco, a gente abre ele falando dos territórios de vida, então, explicando, né, com base, a nossa base é o consórcio, então, explicando um pouco como é visto o tema TICA, quais são as características desses territórios para eles serem considerados TICA e seguirem aí para a base de registro, logo em seguida é explicado o papel do consórcio em toda essa etapa, né, para que que serve o consórcio TICA, para que que serve essa rede também TICA em cada país e como ela vai subsidiar isso, subsidiar os registros, né, subsidiar essas comunidades, facilitar no entendimento de TICA, e aí a gente parte, lógico, para o registro internacional TICA. O que a gente tentou? A gente tentou trazer como é feito esse processo primeiro de autoproclamação e aí tem a dúvida da comunidade, ok, mas como que é feito esse processo? O que que eu preciso fazer? Precisa ter reuniões? Quantas reuniões? Lógico, né, gente? Cada comunidade ela vai ter isso, vai fazer isso de acordo com os seus regimentos internos, de acordo já com o seu sistema de governança, mas é como um passo, né, um caminho aí para tirar as dúvidas, então ele explica que é necessário chamar toda a comunidade, dialogar sobre o tema, fazer esses processos, tipo, porque a gente chega lá na frente na hora de fazer todos os encaminhamentos para a UNEP, é necessário alguns documentos mais burocráticos, então, passa por esse processo, por exemplo, de formação, a conformação das atas, atas de reunião, fotos desses encontros, fotos dessas reuniões, a gente traz também dentro dessa base do guia, os pontos positivos em se tornar um TICA, né, que também é algo que sempre as comunidades nos procuram para entender, ah, Lilian, como, o que que vai mudar na minha comunidade ao, né, procurar o registro como TICA, cada comunidade vai internalizar isso de uma forma, alguns já nos procurou para falar assim, ah, isso aqui vai agregar no valor do produto do etnoturismo que a gente faz, do turismo de base comunitária, vai ajudar a gente me agregar valor aos produtos, ou vai ajudar a gente a explicar para a base governamental que nós somos um território que conserva e que precisa ser respeitado, enfim, cada comunidade vai ver isso de uma maneira e vai internalizar isso de uma maneira e utilizar esse registro para tal, e aí a gente traz alguns exemplos. Um passo, ok, a comunidade decidiu se tornar TICA, então tem uma autoproclamação já, a comunidade já se autorreconhece como TICA, qual é o caminho a partir daí, então tem as nossas redes também, tem alguns contatos até mesmo de alguns parceiros que auxiliam nesses processos, como chegar até nós para fazer isso, porque a gente acaba tentando facilitar esse processo de registro que é algo mais burocrático, o passo para o autorreconhecimento e registro e aí a gente entra nessa parte burocrática que seria o preenchimento dos formulários, são basicamente três formulários que são preenchidos, né, um é o consentimento livre-prevo informado, que é necessário que a comunidade faça e tenha uma pessoa à frente disso, sempre é a comunidade que vai estar à frente, então não vai ser uma instituição que vai fazer o processo, não, a instituição pode até facilitar o processo, mas é a comunidade que vai deter esses dados, essas informações e também dizer se quer que essa, esses dados que eles vão estar disponibilizando da sua comunidade seja visível para outras comunidades e no banco de dados ou não. Então, a gente explica ali também sobre esse preenchimento dos formulários, né, a gente também já está colocando a nossa base de dados dos formulários em português, porque os formulários, ele está em inglês, então a gente juntamente, a gente já vai deixar o link para acessar esses formulários, né, e também conseguir por meio de nós, enfim, o auxílio no preenchimento desses formulários, e aí vem o processo de revisão por pares. Bom, é um processo que ele está já na fase final do registro, então ele explica como ele é feito e apresenta também um protocolo, o protocolo de revisão por pares Brasil. O que que acontece? Quando o território calunga, como eles foram os primeiros a se tornarem, a se registrarem, a se proclamarem como TICA, não tinha um par no país que fizesse a validação deles, e aí a gente levou em consideração também que o Brasil tem diversas comunidades tradicionais e que muitas vezes algumas não reconhecem os modos de vida da comunidade, poderia surgir algum problema ali, então esse protocolo que também está, vai ser disponibilizado nesse documento, e aí ele já, ele vai estar numa forma mais robusta, posso dizer, que ele explica também como a comunidade pode entrar nesse processo de revisão por pares, e como ela chama essa assembleia de revisão, então como ela chama, por exemplo, agora a gente tem o território calunga que pode fazer a revisão por pares da outra comunidade, de outra comunidade que quer se tornar TICA, então explica quais os documentos que são avaliados, como é feito esse processo de revisão por pares, e também como é chamada dessa comissão, e o que que precisa do território calunga, por exemplo, preencher, como é feito o preenchimento dessa carta para que seja reconhecido aí o processo de registro TICA, e também traz aí mensura um pouquinho sobre a duração de todo esse processo, o território calunga, eles fizeram o processo, tiveram mais ou menos uns dois anos, quando eles iniciaram os debates, os diálogos, primeiro a auto-proclamação e depois a fase de registro, para a gente foi uma coisa nova, porque foi o primeiro território, então a gente aprendeu junto mesmo como fazia toda essa fase de registro e como fazia todos os contatos tanto com o NEP, consórcio, e como facilitar isso, e aí é isso, a gente tentou trazer para esse documento uma forma de o próximo território ao buscar esse registro consiga seguir um caminho e seja mais, um caminho que seja mais claro, não vai ser mais fácil, porque a gente também tem noção que cada comunidade vai responder de uma maneira, cada comunidade vai fazer o seu processo conforme o seu regimento interno, mas que seja mesmo como um guia, um alinhamento, enfim, que a comunidade consiga seguir e também as instituições que atuam com temática possam orientar essas comunidades. bom, estou tentando passar aqui e é isso, gente, acho que foi mais rápido. Perfeito, Lilian, muito obrigada, pessoal, devido ao tempo, a gente já está aí com atraso de 18 minutos, a gente optou por não abrir para a colheita agora, então, como eu comuniquei no chat, se vocês tiverem alguma pergunta para mandar lá, que amanhã a gente pode voltar também e fazer algumas considerações, no dia de amanhã a gente tem um período mais longo para fazer algumas atividades e trabalhar essas questões, né, então, se tiverem mais algum questionamento, vocês podem encaminhar também para o e-mail, né, Mupam, underline, opa, qualquer, perdão, tica underline brasil arroba mupam ponto org ponto br tá, vocês podem entrar em contato conosco através desse e-mail, agradeço imensamente a presença de todos e de todos que estiveram conosco até aqui, obrigada, espero que vocês tenham aproveitado bastante, ao meu ver foi um dia, uma manhã muito produtiva, lembrando que aos inscritos, né, aos participantes, o link de amanhã é outro link, será enviado também para o e-mail de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco também, através do e-mail repassado para vocês, tá bom? a gente fica à disposição, muito obrigado e até amanhã, pessoal. Tchau, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau, até amanhã, muito obrigada. obrigado, g6, tchau, 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 querida, tchau. Obrigado.